Música Muito boa tarde, bem-vindos ao estádio de Poderoso em Vila Nova de Gaia, Futebol Clube do Porto B e Oriental encontram-se numa das esquinas da terceira jornada do campeonato da segunda liga, um ponto de diferença entre as duas equipas, sendo que à partida para esta jornada o Oriental está melhor classificado, está no sexto lugar, tem quatro pontos, o Futebol Clube do Porto B está no grupo dos nonos classificados com três pontos. Futebol Clube do Porto B que perdeu na primeira jornada por duas bolas, uma com a formação do portimonense, corrigiu na jornada passada e foi aos Açores vencer a formação do Santa Clara por duas bolas a uma. A formação do Oriental venceu na primeira jornada, a formação do Oliveirense por três bolas a zero, sendo que na última jornada empatou 4-4 com a formação B do Vitória de Guimarães. Esta é a equipa B do Futebol Clube do Porto, Luís Castro faz quatro alterações no onze, assim sendo o André Caio na baliza, depois vão jogar André Silva, Vítor Garcia, Maurício Pité, Ismael Dias, Francisco Ramos, João Graça, Gleison, Omar e Verdasca. Esta é a arrumação tática da equipa do Futebol Clube do Porto B, já lá vamos. Olhamos também para a formação do Oriental, treinada por João Barbosa, este é o árbitro da partida, Duarte Oliveira pertence à Associação de Futebol de Braga, vai ser assistido por Licínio Vieira e por Nuno Fernandes, quarto árbitro, chama-se Carlos Dias. Olhamos agora para a formação do Oriental, que vai ter uma alteração na baliza, regressa à titularidade Rafael Veloso, ele que defendeu na primeira jornada ficou de fora na última, hoje recupera a titularidade na baliza da formação do Oriental, depois jogam Tom, Tiago Mota, João Amorim, Hugo Firmino, Peter, Daniel Almeida, Henrique Gomes, João Pedro, Hugo Grilo e também Júlio César, previsivelmente uma equipa que se vai apresentar em 4-3-3, mas já vamos também esperar para o início do jogo para tirar esse dado a limpo. Este é Vítor Garcia, titular nas duas partidas que ficam para trás na equipa B do Futebol Clube do Porto, Futebol Clube do Porto B, que não tem para esta partida Raul Godinho, Chidozi, Rafa e Ruben Macedo entram para estas posições, André Caio, Maurício, defesa central brasileiro ex-portimonense, Pité, que recua no terreno e vai ser o lateral esquerdo da equipa do Futebol Clube do Porto e também temos a estreia absoluta de Ismael Dias, um jovem panamiano que deu nas vistas no último campeonato do mundo de sub-20, rubricou contrato com a equipa do Futebol Clube do Porto e hoje assume a titularidade na formação de Luís Castro. Primeiro minuto da partida, estádio de Pedroso, zero para o Futebol Clube do Porto B, zero também para a formação do Oriental. No relevado, repórter do Porto Canal a torcer para que não chova, João Escudero. Boa tarde, notas soltas à volta deste confronto entre Porto B e Oriental. Boa tarde, Palmeira Castro. A chuva vai ameaçando, eu como pareço, esperemos que não marque presença neste jogo. Pouco mais de uma centena de pessoas a assistir a este encontro da terceira jornada que opõe o Futebol Clube do Porto B ao melhor ataque da 2ª Liga, o Oriental tem 7 golos marcados, tal como disseste há bocado. Venceu na primeira jornada por 3 a 0, empatou na jornada passada frente ao Vitória de Guimarães B, 4 golos. Disseste também o Oriental com apenas uma alteração, Rafael Marques saiu, deu lugar a Rafael Veloso, uma calteração da equipa do Lisboa, do lado do Futebol Clube do Porto, 4 alterações. Godinho, Chidós e Rafa e Ruben Macedo saíram para dar lugar a Caio, Maurício e Té e Ismael, numa altura em que já vamos com um minuto de jogo. Três alterações atrás, uma na baliza, duas no quarteto defensivo, com a entrada para a titularidade de Maurício em detrimento de Chidós e Pité joga no lugar de Rafa, mais à frente já o sublinhamos, a saída de Ruben Macedo para a entrada do panamiano. Ismael Dias, Futebol Clube do Porto B, que se apresenta no habitual 4-3-3. Comentador do Porto Canal para esta partida, também em estreia absoluta, Cândido Costa, muito boa tarde. O que é que podemos esperar desta equipa B do Futebol Clube do Porto? Muita gente diz que dá mais trabalho jogar em casa porque é necessário assumir mais o jogo. Sim, é com imenso gosto e sentido de responsabilidade que aqui estou. Boa tarde também a irmã Escudeira. É com um sentido de responsabilidade muito grande que eu faço. De verdade, quando estás a jogar em casa, obviamente o compromisso com a vitória e o assumir o jogo é claro. Acho que estão aqui lançados os ingredientes para uma belíssima partida. Mas acho que quem estiver a acompanhar a pessoa, quer pelo Porto Canal, quer aqui ouvir, está efetivamente com um garante de uma qualidade muito boa. Há entrega inequívoca da juventude, com isso tudo que traz de bom ter uma equipa bastante jovem, do lado do Futebol Clube do Porto, contra o Oriental que de facto, como dizia também o nosso senador Luís Castro, defende um bom futebol, tem uma ideia de jogo muito interessante. Portanto, acho que estão lançados aqui os dados claros para uma boa partida de futebol. Ausência de situações de golo ainda nestes primeiros 3 minutos de jogo. Atenção a esta equipa do Oriental, marca que se farta em duas partidas da 2ª Liga, leva já 7 golos marcados, 3 na primeira jornada na vitória frente à formação da Oliveirense, 4 na última no empate frente à formação B do Vitória de Guimarães. Iniciativa de jogo para a formação do Oriental. Trocam a bola os dois defesas centrais da formação do Oriental, este é Júlio César. Jogar na esquerda em João Pedro. De novo Júlio César. Hugo Grilo, um dos dois defesas centrais da equipa treinada por João Barbosa. Fazer um belíssimo trabalho este técnico, já há alguns anos ao serviço da formação do Oriental. Passo inconsequente, recupera Vítor Garcia para a equipa B do Futebol Clube do Porto. Omar Gouveia estreou-se na passada jornada frente ao Santa Clara. É o médio mais defensivo da equipa do Futebol Clube do Porto. Francisco Ramos. Jogar com Gleysen à direita. Vítor Garcia ganha a linha de fundo. Atenção ao perigo e o remate. Escutíssimo agora de Ismael Dias. João Escudero, a primeira ocasião de golo da partida. É, mal alívio de Hugo Grilo. A bola a sobrar para o reforço panamense do Futebol Clube do Porto, Ismael Dias, que dominou de peito e de primeira rematou. Lamentadamente a bola saiu ao lado da baliza do Oriental. Está feito o primeiro aviso por parte da equipa B do Futebol Clube do Porto. Bem trabalhado, Cândido, pelo flanco direito do Futebol Clube do Porto. Superioridade causada pelo lateral. Delíssimo cruzamento e grande aproximação à baliza. De facto, uma jogada com cabeça de tronco e membros. Espetacular. O jogador envolveu-se ali nas costas do extremo. O lateral solicitou o Vítor Garcia ao estante de cruzamento. E depois tinha tudo para fazer o golo. Infelizmente a bola foi por cima. Mas o movimento está lá, a pressão na área, é isso que se pede também ao extremo. Que solicite e apareça o segundo posto para dar a asua aos cruzamentos que possam aparecer no jogo. Pité foi testado por variedíssimas vezes durante a pré-temporada ao lateral esquerdo. Ele que ocupa o lugar que foi de rafa nas primeiras duas jornadas do campeonato. Aqui começa também uma gestão clara por parte do técnico da equipa do Futebol Clube do Porto B. Até porque quarta-feira há a nova jornada e o Futebol Clube do Porto tem uma sempre difícil deslocação a Matosinhos para defrontar a formação do Leixões. Ismael Dias, jogador rapidíssimo este panamiano. Afasta como pode a defesa da formação do Oriental. Tem a Maurício sobre o ponto de lança da formação do Oriental. João Pedro, com Vítor Garcia pela frente. Trabalha dentro do meio campo da equipa do Porto, a formação do Oriental. De novo João Pedro. Tentava combinar com Henrique Gomes. Cooperação para a equipa do Futebol Clube do Porto. Solta-se para o ataque a equipa azul e branca. O passe era à procura de André Silva. Corte da defesa do Oriental. Henrique Gomes a perder para João Graça. No lançamento para a formação B do Futebol Clube do Porto. João Graça que nestes primeiros 5 minutos já dá uma excelente resposta. Aparecer sempre a solicitar ali entre linhas. E aparecer muitas vezes virado de frente para o jogo para solicitar os seus colegas mais avançados. É um dos médios mais avançados da equipa B do Futebol Clube do Porto. A jogar mais à frente com Francisco Ramos. Sendo que o mexicano, contratação desta equipa B, Omar Gouveia, é o médio mais sensível. Nova recuperação para a formação do Atlético. Mas bem Maurício. Muita luta nesta fase da partida. Corte é de Hugo Grilo. Henrique Gomes. Muito recuado o avançado da equipa oriental. Atrasar para Rafael Veloso. Guardar redes formado nas escolas do Sporting. Saltar agora Peter. Ganha a defesa do Futebol Clube do Porto. Diogo Verdasca. Primeiro ano de futebol sénior para Diogo Verdasca. Foi campeão nacional pelos sub-19 do Futebol Clube do Porto, época passada. Maurício. Primeiros minutos com a camisola do Futebol Clube do Porto B. Foi praticamente totalista no campeonato da 2ª Liga, época passada. 44 jogos ao serviço da equipa do Portimonense. De novo Verdasca. Atraso para André Caio. Estreia absoluta este campeonato. Ele que tem estado na sombra de Raul Godinho nesta equipa B do Futebol Clube do Porto. Para trás ficam 2 anos de futebol sénior. Apenas com 2 jogos realizados. Vítor Garcia. Enorme a vocação ofensiva deste lateral venezuelano. João Graça. Francisco Ramos. Garcia. À direita está Gleysen. Esportimonense também este médio ala direito. Jornador brasileiro. Rapidíssimo. Ganha canto a equipa do Futebol Clube do Porto. É que o primeiro canto da partida para o Futebol Clube do Porto. Gleysen a trabalhar na direita. Aparecia ao segundo posto. Esmael Dias estava sozinho. Conseguiu cortar a defesa do Oriental. Canto que vai ser batido por Pite. Sovem até a área. Os centrais do Futebol Clube do Porto. Viogo Verdasca e Maurício. Muito bem a receber a bola aí para cima sem medo. Decidido. Não pensou duas vezes. É isto que se pede um estreno. Não há muito tempo para pensar. Mais à frente. Canto para o pé esquerdo de Pite. Centrais do Futebol Clube do Porto na área contrária. Bola levantada para a grande área da formação do Oriental. Remato de ressaca de João Graça. Ao lado, sem perigo para a baliza da formação Lisboeta. Pontapé de baliza para Rafael Veloso. Revemos aqui o remate fraco de João Graça. A tentar tirar as medidas à baliza adversária. Não é fácil este tipo de remate. Bola no ar, pé esquerdo. Difícil. Manda subir os companheiros de equipa. O guarda-redes da formação treinada por João Barbosa. Henrique Gomes. Fica a pedir falta à equipa do Futebol Clube do Porto. À segunda a apitar o árbitro Duarte Oliveira. Estreia também nos campeonatos profissionais para este árbitro da Associação de Futebol de Braga. Pontapé livre para a equipa do Futebol Clube do Porto. Maurício. Pité à esquerda. Tenta fugir João Graça. Escolhe Pité. Mal primeiro contacto com a bola. Perde o jogador do Futebol Clube do Porto. Tenta subir a equipa do Oriental. Falta sobre o João Amorim. Jogo perigoso e a primeira chamada de atenção do árbitro da partida. Passa de Tom. Chega primeiro à bola João Amorim. E depois a falta de Maurício. Pontapé livre para a formação do Oriental. E para Tom. Um médio excelente jogador. Deu nas vistas em temporadas passadas ao serviço do Atlético. Jogador que na última partida no empate 4-4 com a formação B do Vitória de Maranches. Marcou um golo e fez a assistência para outros três. E João Amorim, Paulo, que sofreu esta falta agora, acabou por ser também um papel importante no último jogo desta equipa do Oriental. Fez o golo do empate já em inferioridade numérica nos últimos minutos. Portanto, é uma equipa que também por aí tem a motivação do seu lado. Fez dois belíssimos jogos até agora. E dizes tu e bem que marcou em inferioridade numérica. Isto porque Bruno Aguiar, um dos mais experientes desta formação do Oriental, foi expulso na última partida. E por força disso mesmo não marca a presença. Ainda deu... Meu colega, Sancin, nas seleções e também nas camadas jovens, foi meu colega. Um belíssimo jogador. Ainda tem um nível de exibicional bastante agradável para uma segunda divisão. Um bom profissional e vai revelando isso fim de semana, após fim de semana, nesta competição. Muita guerra, como dizias, muita luta. Saudável ir no meu campo, precisamente pelas equipas quererem assumir o jogo. E jogam muito compactas, o que também origina muitas disputas de bola. E leva um espetáculo. Um bom jogo até agora nos primeiros 10 minutos, Paulo. Fasta André Caio, bola a cair no meio campo da formação do Oriental. Salta André Silva, falta sobre o ponta de lança da equipa do Futebol Clube do Porto. Considera que ao contrário, portanto, pontapé livre já marcado por Hugo Grilo. A jogar com Daniel Almeida. De novo Hugo Grilo. Vai tentando subir a equipa B do Futebol Clube do Porto. Tenta condicionar a saída de bola da formação do Oriental. Daniel, Rafael Veloso. Procura João Amorim à direita. Pité. Ainda Henrique Gomes na ajuda. A bola sobra para João Graça. Tentava a diagonal Gleissan. Percebeu melhor a defesa do Oriental. De novo João Graça. Está em posição legal Ismael Dias. André Silva. Leva três golos marcados. Tantos quanto os marcou a equipa B do Futebol Clube do Porto. Tem duas jornadas. Passa atrasado para Francisco Ramos. Ainda vai tentar controlar a bola dentro das quatro linhas. Não vale a pena porque o lançamento é favorável à equipa B do Futebol Clube do Porto. Pité. Omar Gouveia. Jogador formado na formação do América do México. Passa a redundância. Henrique. Tom. Aliás, é Júlio César. E agora a falta de João Amorim. Chegou primeiro Francisco Ramos. Já lá não estava a bola. Foi ao homem. E portanto, a falta apitada por Duarte Oliveira. E fica queixoso o capitão do Futebol Clube do Porto. Levou-lhe mesmo no tornozelo. O engato banco do Futebol Clube do Porto se levantou. Aqui percebe-se que chega primeiro Francisco Ramos. Chega tarde o lateral da formação do Oriental. Falta bem assinalada pelo árbitro Duarte Oliveira. Livre para a equipa B do Futebol Clube do Porto. Mesmo nas barbas do banco da formação do Oriental. Onde de pé está o técnico João Barbosa. Francisco Ramos. Pité. Francisco. Maurício. A deixar correr a bola. André Caio. Abre ligeiramente à direita em Diogo Verdasca. Bem feita também esta pressão da equipa do Oriental. Percebeu que havia ali a hipótese de condicionar a saída da equipa B do Futebol Clube do Porto. Imediatamente a equipa subiu. Sim. É uma equipa, como dizia Luís Castro, na antevisão deste jogo, com muita personalidade. Defende uma ideia de jogo muito interessante. E leva com certeza esta segunda liga. Um patamar que deveria ser também o habitué de todas as equipas. Joga para ganhar com um fio de jogo muito interessante. E está aí nos primeiros 13 minutos da partida elevado o espetáculo, um bom nível. Pressiona, sai a jogar, tem critério. Vê-se que é uma equipa também que tem 4 anos de trabalho deste treinador. O que revela o que de bom se tem feito também aqui no Clube de Bravila. 14 minutos na primeira parte. Ainda 0-0 no estádio de Poderoso, em Vila Nova de Gaia. Futebol Clube do Porto B e Oriental jogam para a terceira jornada do campeonato da segunda liga. Uma ocasião de golo flagrante e para a equipa do Futebol Clube do Porto, através de um remate do panamiano Ismael Dias, com a bola a subir ligeiramente. Por cima da trave da baliza defendida por Rafael Veloso. Cá está Ismael Dias, tentar passar por Hugo Grilo. Resolve o problema, o defesa central. Remate de Pité com o pé direito e o colo. Pité, de pé direito aos 14 minutos da primeira parte. Está aberto o ativo no marcador. Grande remate de Pité fora da área. João Escudero, a bola ainda bate no posto da baliza do Oriental, mas acabou por entrar mesmo na baliza de Rafael Veloso. É um golaço do lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto. A bola sobrou para ele, que na ressaca com o pé direito de mata de fora da área. A bola ainda bateu no posto, mas acabou por entrar na baliza. Está feito o primeiro gol da partida e é da autoria de Pité. E que gol? Cândido, cá está um excelente aperitivo para o que resta da partida. E quem lá andou sabe melhor do que ninguém, não é todos os dias que um lateral esquerdo marca um golo fora da área com o pé direito. Não, e vai direitinho para o DVD deste jogador. Encheu-se de confiança, sentia-se isso, pedia-se isso aqui na bancada. Quase que ouvimos aqui também na sala dedicada aos jornalistas. E houve quem pedisse também na bancada, de facto, o remate e ele apareceu. Carregadinho de confiança, um momento muito bonito para esta defesa. E agora o Oriental aqui aproxima-se. André Caio a parar o remate de Henrique Gomes. Partida aberta, jogo bem interessante. E a tentar já responder a formação do Oriental. Belíssima intervenção de André Caio a parar o remate de Henrique Gomes. Passa a estar em vantagem a equipa B do Futebol Clube do Porto. Através de Pité, remate colocadíssimo de pé direito. Sem hipótese de defesa para Rafael Veloso. Remate difícil, bola a saltar, como dizia, encheu-se de confiança daqueles momentos. Quase que santo o golo, fez-se ali dois segundos de silêncio aqui no estádio. Sentia-se isso e eu pessoalmente quase que pedia aqui, sem se ouvir nos microfones, que de facto Pité justasse e ele assim o fez. Um belíssimo golo. Direitinho para o DVD se fosse eu a fazer. Habitualmente é um médio de características ofensivas. Já que o disse também, foi várias vezes testado também durante a pré-temporada. E mesmo menos vezes, mas também o foi a época passada. De qualquer forma, é alternativa à Rafa no lado esquerdo da defesa do Futebol Clube do Porto. E para já é graças a ele que os Dragões estão na frente do marcador. 1-0 à formação do Oriental. Fechado que está o primeiro quarto de hora desta primeira parte. André Caio aparece no lugar de Raul Godinho, convocado para a equipa A do Futebol Clube do Porto, que logo mais às 9h menos um quarto da noite de fronte à formação do Marítimo. Gouveia ganha a formação do Oriental. Remate de muito longe de Tom. Sem causar, no entanto, qualquer tipo de perigo para a baliza de André Caio. Os corredores a funcionar muito bem do Futebol Clube do Porto até agora. Uma oportunidade que falávamos há pouco. Foi criado lá à direita, agora o gol surge do lado esquerdo. E já houve também jogadas de muita envolvência entre lateral e extremo. E também o médio interior. Que muitas vezes é o que faz com que aconteça ou provoca o espaço. Recuperamos há pouco a melhor ocasião de golo da formação do Oriental. Venceu o duelo André Caio ao avançado do Oriental, Henrique Gomes. E assim se mantém o Futebol Clube do Porto bem em vantagem. Acelera pela esquerda Ismael Diás. Jogador fortíssimo fisicamente. Muito rápido. Passa atrasado. Francisco Ramos. Coloca os olhos na baliza. Pedi a bola à direita a Gleissan. Tentou o 48 do Futebol Clube do Porto. E a posição, João, era privilegiada para tentar atirar a baliza. Francisco Ramos podia ter dado na direita para Gleissan. Optou pelo remate. Não acertou a boa na bola. A bola acabou por sair ao lado da baliza de Rafael Veloso. Que vai agora cobrar o pontapé da baliza para o Oriental. Podia ter dado. Mas não se censura um jogador que naquela zona do terreno tem espaço para rematar. Não, porque muitas vezes, Paulo, e isto acontece quase sistematicamente no futebol, já vais com uma ideia pré-definida. Já Francisco Ramos já ia com o remate pré-definido na sua cabeça. Dominou bem. Sentiu que o poderia fazer. E aí, nesses momentos, dificilmente já há mais alguma coisa a fazer. Por muito que apareça uma boa linha de passe. Tenho só a Oriental agora uma jogada pequena. Henrique Gomes, novo duelo com André Caio e marca mesmo. À segunda, Henrique Gomes a restabelecer a igualdade no marcador. Uma das principais referências do ataque da formação do Oriental. Bola colocada nas costas da defesa do Futebol Clube do Porto. E depois Henrique Gomes a conseguir ludibriar André Caio e a colocar a bola no fundo da baliza. Parece-me que sai em posição legal o avançado da equipa do Oriental. Parou a equipa do Futebol Clube do Porto. E a verdade, depois, é que há mérito do jogador do Oriental. Reposta à igualdade no marcador. Há, de facto, muito mérito este jogador. Mas a verdade é que os centrais do Futebol Clube do Porto deveriam ter percebido que bola descoberta não significa o mesmo que bola coberta. Subiram no terreno no momento em que o jogador do Oriental podia solicitar o passe. Assim o fez. Deveriam ter baixado. Enfim, um erro aqui na defesa do Futebol Clube do Porto, que jogou muito subida quando o passe poderia entrar. E não é assim que se abordou o lance. Está feita a igualdade. A ver, vamos a resposta. Esmael Dias em novo duelo com Hugo Grilo. Resolve o problema desta vez a equipa do Oriental. Vamos, mal seja possível, também recuperar o golo da formação do Oriental, que dá a nova igualdade no marcador. Cinco minutos depois, este homem que vemos na imagem a conseguir responder ao golo da formação do Futebol Clube do Porto B. Estamos com 20 minutos jogados na primeira parte. Jogo aberto com golos. 1-1 no marcador. Marcou primeiro Pité para o Futebol Clube do Porto. Empatou Henrique Gomes para a formação do Oriental. Falta de André Silva, considera o árbitro da partida. Sempre no registro habitual André Silva de lutar por todas as bolas, mesmo aquelas que aparentemente parecem perdidas. Um ponto de lança muito combativo, o André Silva, que fez toda a pré-temporada com a equipa A do Futebol Clube do Porto. Baixa a equipa B para ter competição, sem nunca, no entanto, perder de vista a equipa A do Futebol Clube do Porto. Garcia, elétrico, Vítor Garcia. Esmael Dias está recomposta à defesa do Oriental. E de novo o Henrique Gomes a dar muito trabalho. Com uma grande mobilidade no ataque da equipa do Oriental. Dizia de Paulo muito bem o Futebol do Porto a reagir à perda da bola. É isto que se pede. Principalmente numa zona de construção do Oriental. É aí que se recuperarmos a bola podemos pôr em perigo. Esta defesa oriental que se move muito bem em campo, seguia uns pelos outros. que revela, como já disse, muita qualidade. Hugo Firmino. João Pedro. Mais atrás está o capitão Daniel Almeida. E mais atrás o guarda-redes Rafael Veloso. Hugo Grilo. Passo longo era para Henrique Gomes. Corte de Pité. Esmael Dias. A segunda a ganhar o jogador panamiano do Futebol Clube do Porto. E depois a perder para Júlio César, médio mais defensivo da equipa do Oriental. Tom. Hugo Firmino. Já com a marcação de Omar Gouveia. Corte do jogador mexicano do Futebol Clube do Porto. Lançamento para a equipa do Oriental e para o lateral esquerdo. João Pedro. Tem Tiago Mota numa zona mais central do terreno. Prefere tentar procurar Hugo Firmino. Novo corte de Omar Gouveia. Francisco Ramos, sem luta com João Pedro, leva a melhor o lateral da formação do Oriental. Fasta Diogo Verdasca. Bola a pingar no meio campo defensivo da equipa do Oriental, onde está apenas o capitão Daniel Almeida a recolher a bola. Atraso para Rafael Veloso. De novo Daniel Almeida. Passo longo para Hugo Firmino. Muda ao centro de jogo o Hugo Firmino. Encontra Henrique Gomes à direita. Apoia João Amorim ainda mais à direita. Ainda o autor do golo da formação do Oriental. Agora sim João Amorim. Passo atrasado para Tiago Mota. Marcação de João Graça. João Amorim. Henrique Gomes. Leva a melhor Ismael Diás. Combina com Pité. Mal domínio agora de Ismael Diás. Bem na antecipação. Diogo Verdasca recupera mais uma vez Ismael Diás. Francisco Ramos. Está no centro do terreno. Joga curto com Gleisson. De novo Francisco Ramos. E de novo Gleisson. Avançado brasileiro que jogava no Portimonense. Fica a pedir falta a equipa B do Futebol Clube do Porto. Um toque por trás sobre André Silva. Diz que não o árbitro da partida, Duarte Oliveira. João Pedro. Gleisson pela frente. Bate longo João Pedro. Procura a velocidade de Peter Caravalho. Apesar do nome é português. Garcia. Maurício. 23 minutos jogados na primeira parte. Estádio de Pedroso em Vila Nova de Gaia. Terceira jornada do campeonato da 2ª Liga. Um para o Futebol Clube do Porto B. Um também para a equipa do Oriental. Gleisson. Francisco Ramos. Grande penalidade assinalada contra a formação do Oriental. Sobre a falta não tenho quaisquer dúvidas. João, não sei se consegues ter a noção do sítio certo onde foi cometida a infração. Creio que terá sido dentro da grande área. O Francisco Ramos desmarcava-se para a direita. Creio que já estava dentro da grande área quando o Daniel Almeida fez falta sobre o capitão do Futebol Clube do Porto. Poderão ver vocês aí na repetição. Mas creio que o penalti é bem assinalado. Quem disse? Há vista desarmada e temos aqui agora a repetição do lance. Creio que é dentro. Sim, 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 sim. Eu ia dizer precisamente daquilo, o desafio que lançaste ao nosso colega João Escudeiro. Daqui de cima ficava a sensação que poderia ser fora da área, mas é penalti. Acho que não deixa qualquer dúvida. É uma falta que, enfim, o jogador não gosta de a cometer. Porque, de facto, era um lance controlado numa zona praticamente inofensiva para a baliza do Oriental. O jogador de costas. Mas a verdade é que há falta e as imagens comprovam-no claramente. Grande penalidade para André Silva. Já marcou de grande penalidade esta temporada na primeira jornada frente ao portimonense. Tem aqui uma soberana ocasião para recolocar o Futebol Clube do Porto em vantagem. E chegar aos quatro golos neste campeonato. André atira. Já lá está. 2-1 para o Futebol Clube do Porto. Marca André Silva de grande penalidade. André Silva, tudo à vista do Futebol Clube do Porto a marcar golos. Mas é o quarto golo do avançado. Novamente o penalti. Já o tinha feito na primeira jornada na recepção ao portimonense. E agora repetir esse feito. Bateu para o lado esquerdo do guarda-redes. A bola entrou na baliza. Está feito o segundo do Futebol Clube do Porto. Que assim volta a estar em vantagem neste encontro. E vão quatro golos para André Silva neste campeonato da 2ª Liga. Em apenas três jornadas. Excelente a média de golos marcados pelo jovem ponta-de-lança do Futebol Clube do Porto B. E a Cândido teve a freza necessária para devolver o Futebol Clube do Porto à liderança do marcador. Excelente. E um avançado nunca está saciado por golos. A atitude. E falávamos dele há pouco. Nomeadamente tu, Paulo, que dizias a vontade e a entrega que tem ao jogo. Este golo, esta oportunidade, este penalti, bem concretizado. Só eleva também o compromisso dele com o jogo. Com todo o avançado se sente motivado e estimulado quando faz golo. Parece-me claramente que André Silva convive muito bem com o golo e procura constantemente. Não só porque existe também uma clara diferença entre procurar o golo e jogar somente para o golo. O bom avançado procura o golo. Chuta sempre que tem a oportunidade. Tenta finalizar. Mas não se esquece do sentido coletivo da equipa e dos extremos e toda a envolvência. E também na ajuda defensiva que tem que dar ao seu meio-câmbio. 25 minutos bem interessantes no estádio de Poderoso em Vila Nova de Gaia. Marcou o Futebol Clube do Porto aos 14 por Pité. Empatou aos 19 Henrique Gomes para o Oriental. E aos 25 André Silva volta a dar liderança no marcador à equipa do Futebol Clube do Porto através de uma grande penalidade bem convertida pelo ponta de lança da equipa do Futebol Clube do Porto B. Que assim vence novamente agora por duas bolas a uma. Lançamento para Pité. E o Luís Castro agora a pedir atitude aos seus jogadores. Não é uma vantagem decisiva, longe disso. Mas é uma vantagem que necessariamente quererá ver bem gerida ao técnico da equipa B do Futebol Clube do Porto. Embora ainda haja muito jogo para jogar. E sobretudo que seja, que venda o empate mais caro daquilo que foi a reação ao 1-0. Só que o Porto não pode ter um jogador isolado num lance que me parecia claramente inofensivo. Sem tirar mérito obviamente o Oriental que tem tido uma atitude em campo. Aliás, como dizia o Luís Castro na divisão. Uma equipa belíssima, muito padronizada. Os jogadores a mostrarem-se ao jogo. Saem com critério. Novamente acho que é uma equipa excelente esta Oriental. E com uma frente de ataque para além de forte fisicamente, com muita mobilidade também. Poderosa, forte num para um. Técnica, procura sempre o passo, não se precipita. Toma as decisões quase sempre corretas. Os laterais envolverem-se muito no jogo. A meu ver, acho que envolvem-se ao mesmo tempo. Por vezes também pode causar, e tem-se visto neste jogo, efetivamente algum espaço para os extremos do Futebol Clube do Porto se lançarem no contra-ataque. Mas são opções. André Caio a parar com facilidade este cabeceamento da formação do Oriental. E a verdade, e para atestar também aquilo que diz o Candido Costa, esta equipa do Oriental em dois jogos marcou sete golos. O que dá uma média extraordinária num campeonato muitas vezes fechado, como é o desta segunda liga. Sim, Paulo. E em sentido contrário também sofre seis com os dois que já sofreram hoje. dois, seis golos. Atesta claramente aquilo que eu disse. É uma equipa que produz muito bom futebol. Expõe-se muito também. Precisa, obviamente, ter centrais rápidos para suprimir esta envolvência dos dois laterais quase simultaneamente. Tem um jogo ofensivo acutilante, mas depois expõe-se claramente também. E contra uma equipa jovem, com o lado de Fogo Porto, carregadinha de talento. Depois também pode-se ver sujeito a começar isto. Mal passo agora de João Graça. Colocou a bola nas costas de Piter. Recuperação para a formação do Oriental. João Pedro. Tiago Mota. João Amorim. Já com Ismael pela frente. Henrique Gomes. Ganha João Amorim. Intermete-se na luta pela posse de bola. João Graça. Sai a jogar Omar Gouvé. Jovem jogador mexicano. Encontra um venezuelano à direita. Vítor Garcia. Mergulha o Futebol Clube do Porto para mais um ataque ainda por Vítor Garcia. Combinação curta com Gleyssen. Ainda Vítor Garcia. Gleyssen. Refasta. Tiago Mota. Peter. Tom. Maurício. Ganhou o ressalto. Número 17 da formação do Oriental. Lugo Firmino. Remate a passar bem por alto da baliza de André Caio. Maurício. Passo de risco de Maurício. Este é o passo, Paulo, que os treinadores precisam dizer que é quase proibido fazer. Tão depressa o Maurício fez este passo, como eu colocava os olhos em Luís Castro, e a verdade é que não houve reação do técnico do Futebol Clube do Porto B. Mas é um passo proibido, ainda por cima para uma zona onde faltaria alguém, certamente, porque o central estava precisamente a fazer o passo bem colado à faixa esquerda da defesa do Futebol Clube do Porto. Sim, é um passo, Paulo, que atravessa a tua zona defensiva, estás em fase de construção, perigosíssimo. Por muito que tenhas muita certeza no teu passo, é pelo menos de evitar que isso aconteça, porque pões em xeque também algum erro que possa acontecer e o golo está ali iminente. Portanto, uma perda de bola a entrar da área quando estás em zona de construção, pelo menos perigo irá acontecer. Partida interrompida para a assistência Peter Caravalho, aqui neste lance, neste choque com o mexicano Omar Gouvé, a sair com queixas o número 19 da formação do Oriental. Estamos a um quarto de hora de chegarmos aos 45, e o Futebol Clube do Porto B vence por duas bolas a uma. Um belíssimo jogo. Revemos aqui o lance do golo da igualdade da formação do Oriental. E como vemos, não há qualquer fora de jogo. Não, não há fora de jogo, muito mérito para a equipa do Oriental. Parece perfeitamente válido, com a bola colocada na zona entre central e lateral. Sim, e o desmérito que falava, por altura do golo, em relação à defesa do Futebol Clube do Porto, não tira qualquer mérito à equipa do Oriental. Um bom golo, na perspectiva de equipa do Oriental, excelente o médio, com a bola descoberta, pode fazer o passo, o avançado apercebe-se disso, solicita na frente. Ao Fogo Porto pedia-se para ter-se apercebido que poderia haver esse movimento de rotura e automaticamente baixar as suas linhas para que não houvesse espaço nas costas. Enfim, como vê nos livros, mas percebemos nós que o futebol não é sempre assim. Alguns históricos do Futebol Clube do Porto, neste estádio de Pedroso, em Vila Nova de Gaia, a acompanhar o que se passa neste Futebol Clube do Porto B Oriental. Começou assim a evolução no marcador, através deste golo de pé direito, o grande golo de Pité. Já vimos também o lance do 1-1 e aqui vemos o lance que permite à equipa B do Futebol Clube do Porto passar para a frente do marcador, através de uma grande penalidade convertida por André Silva. Vida difícil para Hugo Firmino, aliás, para Peter Carabalho, fora do relevado, João Escudero. É, continua a ser assistido, está a queixar-se da cara, não sei se terá ficado com algum golpe depois do embate com o Futebol Clube do Porto B. Nesta paragem, o técnico João Guarbalza aproveitou para dar algumas indicações à sua equipa. Luís Castro manteve-se sentado no bem. Maurício a jogar com Pité. Passa para Ismael Dias e o lançamento para a equipa do Futebol Clube do Porto e para o Esquerdino Pité, que já marcou e de pé direito. Omar Gouveia. Francisco Ramos. Vítor Garcia. Tentava fugir André Silva. Corte de Daniela Almeida. Recupera Tom. Aliás, era Júlio César. Tiago Mota. João Amorim. Henrique. Combinação com Tom. Melhor Pité. João Graça. Muito bem. Jogador tecnicamente muito evoluído. Segundo ano de sénior para João Graça. Porventura, à época passada, uma das peças que lhe apontavam era alguma falta de agressividade para jogar um campeonato profissional. A verdade é que por esta amostra de início do campeonato parece estar a melhorar a olhos vistos nesse aspecto, tornando-se logicamente um jogador bastante mais completo, porque tecnicamente é um jogador excelente, bem trabalhado por André Silva, posição irregular para Asmael Diás. Estava ligeiramente adiantado o número 47 do Futebol Clube do Porto, e estava mesmo. Entretanto já regressou o Peter Carabaio, Ravá. E novamente com 11 jogadores a formação do Oriental. Ganha por 2-1 a equipa B do Futebol Clube do Porto. Estamos sensivelmente a 10 minutos de chegarmos aos 45. Falta sobre João Graça, livre para a equipa do Futebol Clube do Porto. Ainda dentro do meio campo defensivo da formação azul e branca. Omar Gouveia. Jogar curto com João Graça. Tentava solicitar à direita Gleisson. Chega primeiro João Pedro. Hugo Firmino. João Pedro. Passa atrasado para Rafael Veloso. É obrigado a bater o guarda-redes da equipa do Oriental. Ainda consegue o desvio Júlio César. Vítor Garcia. Diogo Verdasca. Primeiro ano de futebol sénior para Diogo Verdasca. André Caio. Tem tempo o guarda-redes da equipa B do Futebol Clube do Porto. Passa para Omar Gouveia. Maurício. Francisco Ramos. Desição irregular marcada a Tom. Aqui vemos na imagem o número 2 da formação do Oriental. É um jogador de meio campo, mas com uma enorme facilidade em chegar à frente. Fortíssimo este jogador. André Caio para marcar o pontapé livre a favor da equipa do Futebol Clube do Porto. Ali víamos alguns dos jogadores que fazem parte do grupo de trabalho da equipa B do Futebol Clube do Porto. Tomás Potavski, lesionado. Também Rui Moreira. A equipa também não tem para esta partida Miquel. Médio nigeriano. Relembro que na próxima quarta-feira volta a haver jornada de campeonato. O Futebol Clube do Porto B vai a Matosinhos defrontar a formação do Leixões. Gouveia. Maurício no atraso para André Caio perante a aproximação de Henrique Gomes. João Graça. Boa ainda numa zona perigosa para a equipa do Futebol Clube do Porto. Tom. Já estava a assistência para Peter Caravalho. Bola de novo na posse de André Caio. É o tempo que corre a favor da equipa do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto B. Obviamente que estes jogadores apesar de estarem numa tenra idade ainda já começam a sentir os vários momentos do jogo e saber gerê-los. Isso é importante também no futebol hoje em dia. André Silva. João Graça. João Graça muito mexido, como dizias à pouco, procurando sempre os passos, as segundas bolas. Pité. Arriscar o drible a não conseguir sair da marcação de Henrique Gomes. E depois Maurício a impor respeito naquela zona do terreno. É o Futebol Clube do Porto a reagir muito rápido à perda da bola. É isso que se pede. É a semelhança também do que se passa na equipa principal. Estes jogadores também trabalham sobre os mesmos princípios do jogo, sobre as mesmas ideias. E de facto isso reflete-se aqui. Vardasca. Titular com o terceiro jogo consecutivo, Diogo Vardasca. Peter Caravalho. João Pedro. Daniel Almeida. Tiago Mota. Daniel Almeida. Hugo Grillo. Trocão a bola os dois defesas centrais da equipa do Oriental. Júlio César. Os jogadores já com muita experiência. João Amorim. Tiago Mota. Hugo Grillo. Henrique Gomes. João Amorim. Tom. Consegue sair de três jogadores do Futebol Clube do Porto. Peter Caravalho. Este é Hugo Firmino. Sai bola, bola, bola. Tiago Mota. Sai, sai, sai. Vai saindo. João Pedro. O lançamento tirado. O corte atento de Diogo Vardasca. A impedir que a bola chegasse até Peter Caravalho. É uma belíssima jogada do Oriental, Paulo. Começar pelo lado direito. Excelentes trocas de bola. Apesar da pressão do Futebol Clube do Porto. Viram de flanco e acabam por fazer um cruzamento no lado oposto com qualidade. Uma boa jogada nesta equipa do Oriental. Lançamento para João Pedro, o lateral esquerdo da equipa treinada por João Barbosa. Receber numa zona proibida o avançado da equipa do Oriental. Ainda ameaça a formação do sul do país. A bola a chegar até à outra extremidade do campo. Ao guarda-feitos Rafael de Louzo. Não sair bem o passo agora a João Amorim. Lançamento para Pité. Espera a chegada de um companheiro de equipa. Pité encontra João Graça no centro do terreno. Passo recuado para Diogo Vardasca. Troca com o companheiro de setor Maurício. Este é Omar Gouveia. Francisco Ramos. Capitão de equipa da formação B do Futebol Clube do Porto. Vítor Garcia. Graça. Ainda João Graça. E à segunda. A apitar o árbitro Duarte Oliveira. Livre para a equipa do Futebol Clube do Porto. Estamos a 5 minutos de chegarmos ao intervalo. Omar Gouveia. E até ver, Paulo, a questão da intensidade aqui para o João Graça. Está resolvido o problema. Livre para Diogo Vardasca. A belíssima primeira parte para o João Graça. Confirmar também um crescendo que foi visível também na última partida nos Açores. Frente ao Santa Clara. A não mexer no meio campo o técnico Luís Castro. A manter Omar Gouveia, João Graça e também Francisco Ramos. Atenção a Gleisson. À direita do ataque do Futebol Clube do Porto a combinar com o Vítor Garcia. Passa para João Graça. Este é Omar Gouveia. Projeta-se Pité do lado contrário. Ainda o mexicano Omar Gouveia. João Graça. Francisco Ramos. E a falta sobre João Graça. Paulo, Gleisson que tem na perspectiva daquilo que é o treinador. Fruto do tamanho da minha experiência enquanto jogador de futebol. Movimentos que deixam qualquer treinador enquanto extremo puramente satisfeito. Verticaliza muito o jogo. É agressivo na forma como solicita o passe em profundidade. E isso hoje no futebol é muito raro. O jogador é vizinho, solto. Percebe que o momento do passe pode entrar. E não pensa duas vezes. E provoca mesmo o lateral a ter que acompanhar. Muito, muito, muito interessado este jogador. Segundo jogo a titular para Gleisson. Avançado que chega da equipa do Porto Imonense. Livre para a equipa do Futebol Clube do Porto B. E atenção ao pé esquerdo de Pité. Começa lá o Omar Gouveia hoje. É Pité. O lance parece estudado. O remate sair de Diogo Verdasco. A jogada estudada com a particularidade de ter sido João um central. A tentar alvejar a baliza de Rafael Veloso num remate fora da área. Exatamente. Passa direto para Diogo Verdasco. Fora da área tinha espaço, teve tempo, rematou. O remate é que não saiu como pretendido ao lado da baliza de Rafael Veloso. Já não foi fora da área. Foi mesmo na entrada da grande área. Mas não deixa de ser uma jogada quase, quase de nota 20 do laboratório. Sim, o lance é interessante. Poderia ter tido um desfecho diferente daquilo que foi o que conseguimos. Mas a verdade é que também a forma como abordou a bola, o corpo muito para trás. Quase que se adivinhava o remate por cima. Também fruto da pressão dos jogadores do Oriental. Não conseguiu fazer o remate com todo o tempo que desejaria. Excelente na recuperação do bolo ao Mar Gouveia. Leva uma salva de palmas de Luís Castro. A parar um ataque prometedor para a equipa do Oriental. E aplaudido não só para o Luís Castro, mas também para os muitos adeptos que aqui estão no estádio de Pedrosa. Dados de posse de bola, estamos conversados, Cândido. 59% para a equipa do Futebol Clube do Porto, 41% para a equipa do Oriental. É o Porto que tem mandado na partida. Sim, um ligeiro ascendente na posse de bola. Mas verdade também seja deitor. Oriental tem elevado o espetáculo a um bom nível. Tem tido uma postura muito boa diante. Um foco-opor dominador, penso eu. Totalmente merecedor da vitória aqui nesta tarde, durante a primeira parte. Avervámos com o outro desfecho final. Mas está a ser um belíssimo jogo de futebol, na minha opinião. Tom, a tentar sair de João Graça. Ainda Tom. Tem João Amorim à direita. Mais à frente está Henrique Gomes. Ganha Ismael Dias. Vamos ver quem corre mais. Ismael Dias e Tom. Estão bem um para o outro. Leva a melhor Ismael Dias para o ataque do Futebol Clube do Porto. Mantém a posse de bola. Encontra João Graça mais atrás. Mais atrás está Omar Gouveia. Devolve a João Graça. Projeta-se Pité à esquerda. Recebe o 45 do Futebol Clube do Porto. Vai tentar ganhar a linha de fundo. Faz marcha atrás. Espera a chegada de um companheiro de equipa. Não chega à corte de João Amorim. E portanto lançamento para a equipa B do Futebol Clube do Porto. E para o próprio Pité que encontra João Graça. E Paulo, Ismael Dias, quando liga o motor, é a gasolina. Tem um jogador muito forte fisicamente. Foi um dos melhores marcadores do Futebol Clube do Porto ao longo da pré-temporada. Sim, um estilo de jogo acutilante. Não pensa duas vezes também. Quando decide partir para cima, tendo espaço pela frente. Cuidado. Um jogador muito interessante. É o que deu nas vistas na Nova Zelândia, no último campeonato do mundo de sub-20. Ao serviço da seleção do Panamá. Mais uma condução de bola para João Graça. Gleissan. Francisco Ramos. E aí está Gleissan. Faz o passo e envolve-se logo na jogada. Fora! Fora! Passo de segurança agora para Diogo Verdasca. Almar Gouveia. Maurício. Pité. André Silva. Pité. Portanto, o carrinho de Júlio César, mas recupera a equipa do futebol. Clube do Porto, com Diogo Verdasca a entregar para João Graça. Está omnipresente João Graça. João Pedro. Com Francisco Ramos pela frente, ainda ao lateral da equipa do Oriental. Sim, mas excelente Francisco Ramos. O jogador de costas não tem que fazer falta numa zona inofensiva para o foco do Porto. Convém só acompanhar, pressionar e bloqueia ali a jogada de contra-ataque. Poderia ser um contra-ataque para o Oriental. Estamos já em tempo de compensação. O árbitro Duarte Oliveira, da Associação de Futebol de Braga, deu um minuto como tempo de compensação. A qualquer momento vai dar por terminada esta primeira parte. Lançamento para a formação do Oriental. E para João Pedro. Procura Peter Carabalho. Falta marcada, creio que é o ataque da equipa do Oriental. Livre para a equipa do Futebol Clube do Porto a chegar primeiro, Diogo Verdasca. Que fica queixoso. E entretanto o ar que dá por terminada a primeira parte, mas ele Verdasca ainda está caído no relvado. Vai ou está tentar perceber a equipa médica do Futebol Clube do Porto se há necessidade ou não de atravessar o relvado. Ou aparentemente não. De qualquer forma terminaram os primeiros 45 minutos no estádio de Poderoso em Vila Nova de Gaia. Ao intervalo ganha a equipa B do Futebol Clube do Porto. Com duas bolas a uma à formação do Atlético. Marcou primeiro Pité. Empatou Henrique Gomes para a equipa do Oriental. E depois André Silva de grande penalidade a fazer o segundo golo da equipa do Futebol Clube do Porto B. 2-1. Vantagem da formação azul e branca. Nós saímos também para o intervalo. Mas voltamos daqui a pouco para a análise do Cândido Costa a estes primeiros 45 minutos. E também não perca a segunda parte deste desafio da terceira jornada do Campeonato da Segunda Liga. Até já. E também não perca a equipa do Cândido Costa. De regresso ao estádio de Poderoso em Vila Nova de Gaia. Ainda decorre o tempo de intervalo entre a partida entre o Futebol Clube do Porto B e a formação do Oriental. 2-1 ao intervalo favorável à equipa B do Futebol Clube do Porto. Golos de Pité e de André Silva para a equipa do Oriental marcou Henrique Gomes. O golo que para já marcou a formação liderada pelo técnico João Barbosa. Consultamos aqui também alguma da estatística. remates ela por ela, 6 para o Futebol Clube do Porto, 7 para o Oriental, mais posse de bola, bastante mais posse de bola para a equipa B do Futebol Clube do Porto, 61% para os Dragões, apenas 39% para a formação do Oriental. Cândido Costa, sublinhamos a qualidade da partida ao longo de toda a primeira parte, mas com um ascendente da formação orientada por Luís Castro. Sim, Paulo, totalmente de acordo, sinal mais para o Futebol Clube do Porto, a estatística mostra precisamente isso, mas o mérito do Futebol Clube do Porto não significa obrigatoriamente de mérito a esta equipa do Oriental. Vendeu caro até agora esta vitória, por enquanto, na primeira parte do Futebol Clube do Porto, foi uma equipa que também soube levar o espetáculo, o Futebol Clube do Porto dominou, como diz a posse de bola, teve mais ocasiões de golo, mas o Oriental tem revelado, como também o nosso treinador foi dizendo durante a antevisão deste jogo, uma equipa com bons processos, que sai sempre a jogar, ou procura sair sempre a jogar, um Futebol Clube do Porto pressionante. Começou o jogo, e estamos aqui a ver um dos lances, com uma oportunidade clara de Ismael, que poderia ter resultado em golo, houve mais, houve mais oportunidades, houve jogadas de muita qualidade por parte do Futebol Clube do Porto, também do Oriental, que defensivamente foi dando uma resposta. Aqui, um excelente golo, pé direito, o pé que não é preferencialmente o de Pité, mas um golo absolutamente, como eu tinha dito ao longo da partida, um golo para ir para o DVD. Um jogo muito interessante, Paulo, num bom ambiente também, a relva a proporcionar que se jogue um futebol agradável, um excelente estado, aqui a relva do estádio do Pedroso, e os jogadores a darem uma resposta muito positiva, sinal também de confiança para o guarda-redes Caio, que tem revelado, não só a sair a jogar, mas também quando foi chamado a intervir, uma excelente resposta. Aqui vemos o golo do Oriental muito bem conseguido, novamente o mérito da equipa do Oriental não significa, neste caso eu acho que significa um pouco de mérito a parte do Futebol Clube do Porto, defensivamente foi uma equipa que não percebeu que a bola estava em condições de ser jogada para o seu avançado, e continuou a jogar num bloco curto, permitiu que houvesse espaço nas suas costas, e resultou um golo muito bem conseguido pelo jogador do Oriental. Uma boníssima partida, numa tarde muito propícia para o futebol. Quando vemos aqui, Cândido, o lance da grande penalidade, que depois viria a dar o segundo golo à equipa do Futebol Clube do Porto. Sim, e no momento a nossa reação foi muito semelhante, a falta pareceu-me claramente que existia, à distância que estamos da grande área do Oriental, esta primeira parte, criou-nos aqui alguma dúvida se poderia ter sido dentro ou fora. É dentro e é uma grande penalidade que de facto existe, porque Francisco Ramos ganha a posição e depois... É uma grande penalidade escusada, se tu quiseres, não é? É o que vinhamos a conversar também ao longo da primeira parte, nenhum jogador gosta de a cometer, mal lhe a comete, apetece de desaparecer de campo, porque de facto sente que faz a falta, mas que era uma falta completamente escusada, infelizmente. No futebol não deixa de ser falta por isso, nem há nenhum aparelho para medir a intenção, é falta. Foi um penalti bem assinalado ao Clube do Porto, superiormente marcado por André Seva, que leva, como se dizia, já quatro golos, fez um belíssimo jogo também de André Seva, a dar uma resposta tremenda, não só pelo golo, mas pelo que vinhamos a falar, na forma como se expunha ao jogo, como procura ajudar os colegas defensivamente. Acho que João Graça também faz um excelente jogo, esteve e encheu o campo, muito participativo, a pedir a bola entre linhas, a aparecer muitas vezes de frente para o jogo, mas houve mais. Ismael, muito bem, Gleison também, com o que falávamos, Francisco Ramos, acaba a perseguir o penalti, o Margo Alveia a ser o tampão defensivo desta equipa, sempre muito atento às incursões dos seus médios interiores, procurando ser o pêndulo de equilíbrio de todo o meio-campo do Futebol Clube do Porto, muitas recuperações de bola, os laterais envolverem-se, Vardasca e Maurício, muito concentrados, uma equipa do Futebol Clube do Porto, no campo de geral, esteve à altura do bolíssimo desafio que estamos aqui a assistir. Já vamos dar tempo também ao João Escudero para perceber se há ou não alterações nas duas equipas, mas antes disso, dizer que esta terceira jornada joga-se praticamente toda hoje, para amanhã apenas está marcado o Gil Vicente Sporting da Covilhã, para os mais curiosos, aqui ficam os resultados desta jornada ao intervalo, Académico de Viseu 1, Braga B 0, Aves 0, Portimonense 1, o Aves joga com novos jogadores, Chaves 0, São Malicão 0, Futebol Clube do Porto B 2, Oriental 1, é o jogo que acompanhamos em direto no Porto Canal, Feirense 0, Mafra 1, Olhanense 1, Benafiel 1, Oliveirense 1, Santa Clara 1, Sporting B 0, Feirense 0, Varzim 0, Leixões 0, e Vitória de Guimarães B 0, Freiamonde 0, há também já um resultado final conhecido, Atlético 3, Benfica B 2. Retomada à partida no estádio de Poderoso em Vila Nova de Gaia, se bem percebi, João, sem qualquer alteração de um e de outro lado. A alteração do lado do Oriental saiu o número 23, Henrique entrou com o número 11, Fernando Andrade, e de resto o treinador João Barbosa já avançou para aquecimento, Edson Silva, Valdo e Figo. Reparei mal, portanto, isto porque a equipa do Oriental fez mesmo uma alteração, aqui trazida pelo João Escudero, a saída de Henrique Gomes, na equipa liderada por João Barbosa, para a entrada de Fernando Santos com o número 11. Henrique Gomes, candido que estava a ser um dos melhores jogadores, não sei se concordas, da equipa do Oriental, não sei se por algum impedimento físico ou apenas uma questão de estratégia ou técnica. Sim, penso que só poderá ter sido por estratégia, o facto de um jogador que deu, é uma boa resposta, mas cada treinador terá a sua visão e a sua sentença, é ele que gera o grupo, é ele que sabe também tirar o melhor dos seus jogadores, a resposta terá sido dada, nunca conseguiríamos saber o que se passa no interior de uma equipa, e portanto, face àquilo que estava a ser a prestação deste jogador, não se adivinhava que tal pudesse acontecer, mas lá está, novamente, e reforçando, numa equipa, quem sabe gerir melhor isso, é sempre o seu treinador, sabe também a resposta que poderá eventualmente dar a este jogador, Fernando Santos, que entra agora. Penso que o figurino mantém-se, Paulo. Primeiro remate nesta segunda parte para a equipa B do Futebol Clube do Porto, através do panamiano Ismael Diás, jogador ainda com idade de júnior, atenção, e que ao longo desta temporada vai perceber, seguramente, que entre as muitas qualidades que tem, uma delas é precisamente ao nível do remate, é um jogador que remata muitíssimo bem à baliza. Cá está Ismael Diás, a receber de Vítor Garcia. Ainda o panamiano do Futebol Clube do Porto, a combinação com André Silva, tenta desenvencilhar-se de um defesa. Ganha pontapé de canto a equipa B do Futebol Clube do Porto, tinha já o apoio no corredor central de Pité. É Ismael Diás a descobrir, André Silva puxou para o pesca, mas o remate saiu desviado pela defesa oriental, numa altura em que Luís Castro aproveita também para mandar aquecer três jogadores, que são os Ruben Macedo, Fede Varela e o nigeriano Xidozi. Fede Varela, que é um jogador espanhol, ainda que tenha nascido na Argentina, foi utilizado na partida frente ao Santa Clara. Ruben Macedo e Xidozi foram mesmo titulares na última partida. vitória por 2-1 sobre a formação do Santa Clara. O jogo ocorreu nos Açores. Ficar caído um jogador da equipa do Oriental, na sequência deste pontapé de canto, creio que é o capitão Daniel Almeida. Exatamente, aterrou mal em cima do pé, numa jogada que era perigosa, porque se a bola sobrava para Ismael Dias, podia ter feito o gol, valeu ao Oriental o desvio do João Pedro. Mais um pontapé de canto para a formação B do Futebol Clube do Porto. Muitas movimentações na baliza de Rafael de Luz. Sai bem, o guarda-redes da equipa do Oriental não perde tempo, coloca imediatamente a bola no meio-campo da formação do Porto. Sim, Paulo, permite-me que te diga que a abordagem às bolas paradas por parte do Oriental é de enorme qualidade. Todos jogadores em movimento, prontos para atacar a bola. De facto, mostraram ali também, mais uma vez, que é uma equipa que trabalha bem, sob princípios muito bem acidentes na equipa. O lançamento para a equipa do Futebol Clube do Porto B e para Pité, já marcou nesta partida e de pé direito. Fez o primeiro golo da formação de Luís Castro. Ismael, passa atrasado, João Graça, Francisco Ramos, João Graça e a grande penalidade que arranca João Graça, excelente a combinação com Francisco Ramos e o árbitro Duarte Oliveira, a não ter quaisquer dúvidas, manda marcar a segunda grande penalidade nesta partida, favorável à equipa B do Futebol Clube do Porto. Sim. Graça a cair dentro da grande área, o árbitro não teve dúvidas e mostrou o cartão amarelo ao número 7, Tiago Maltre. Isto deixa mais dúvidas que é, ou não? Eu acho que, sinceramente, e vendo aqui as imagens, a imagem aparece já depois da falta de arrefeita. Há um desequilíbrio pelo braço, no ombro... Estás a falar do primeiro contacto, então, e não... Precisamente. Aliás, tu podes ver pela reação dos jogadores do Oriental. Atenção, André Silva, a bola bate no poste e o Futebol Clube do Porto B, João, a desperdiçar uma ocasião flagrante para ficar com dois golos de vantagem. Excesso de pontaria do ponto de avança do Futebol Clube do Porto, procurava aqui o seu quinto gol, a bola caprichosamente sem bater no poste, e agora está caído o capitão do Oriental, Daniel Almeida. Ainda que adivinhe o lance, Rafael Veloso, desta vez é o poste que traiçou a André Silva, complementando o Cândido, desculpa. Sim, em relação ao penalti, acabas de mudar. André Silva optar por mudar a forma como bateu na primeira vez, no primeiro penalti, e apagar-se a fatura. Não parece que seja um penalti mal batido, ou por menor o detalhe, a bola bate no poste e sai, bate no poste e entra, é uma linha muito tenue, uma boa decisão de André Silva, só seria excelente se fosse o golo, mas não parece que tenha razões para ficar cabisbaixo. Em relação ao penalti, a falta vem numa continuidade do lance, como estivemos apresentados, vamos ver. A própria reação dos jogadores do Oriental, quase que garantem a certeza do Arte de marcar o penalti. Na minha opinião, foi muito bem marcado este penalti, numa jogada excelente. A olho nu, pelo menos parece, pelo decurso da jogada parece, com recurso à repetição, confesso que fiquei com algumas dúvidas, de qualquer forma, não teve qualquer tipo de problema em considerar grande penalidade, o árbitro Duarte Oliveira. vemos aqui o conforto do capitão Francisco Ramos, a André Silva, ele que acabou de falhar uma grande penalidade, e desta forma manter-se no jogo também a formação do Oriental. Esta é a perspectiva do banco do Futebol Clube do Porto. Lançamento para João Pedro. Procurava jogar com o Peter Carabalho. Almar Gonvea. Pité. Ismael Dias. João Graça. Tentava encontrar André Silva. Chega primeiro o Tiago Mota. Tom. Hugo Grilo. João Amorim. Tentava combinar com o Fernando Santos. Daniel Almeida. Hugo Grilo. A afastar da grande área do Atlético. Diogo Verdasca. A dividir com o Peter Carabalho. E o Futebol Clube do Porto para lá fazer uma pressão alta muito bem orquestrada. Uma pressão como deve ser feita. Os jogadores do Oriental, apesar da qualidade e do insistir em sair a jogar, veem-se muitas vezes na obrigação. Lá está. Há ali o movimento. Muito antes que é de tocar na bola pela segunda vez, já entra em desequilíbrio. E é por isso que a minha opinião é formada em cima do primeiro momento em que sofre a falta do ombro, que depois já entra para o lance em desequilíbrio. Daí o Arco não ter dúvida e dizer será uma grande penalidade. Hugo Grilo. Tudo na mesma, apesar de há pouco o Futebol Clube do Porto B ter tido uma grande ocasião para ampliar a vantagem. Lançamento para João Amorim. Estamos com oito minutos jogados nesta segunda parte. Mantém-se a vantagem da equipa B do Futebol Clube do Porto. 2-1 à formação do Atlético. Lançamento longo para a grande área do Futebol Clube do Porto. Afasta João Graça e depois um remate de muito longe para a defesa atenta de André Caio. Um excelente remate. Os jogadores só que o Porto hesitam em ir à bola. 2-2 não foi nenhum. E o jogador entra para o Beitão e fez um excelente remate à baliza de campo. Júlio César a tentar surpreender o guarda-redes André Caio. Canto para a formação do Oriental. Bem defendido por parte da equipa B do Futebol Clube do Porto. Sai Ismael Liás. Agora 3-1. Conduz-se Ismael Liás. Ainda Ismael Liás. Vai finalizar e a bola passa ao lado da baliza de Rafael Veloso. A perder mais uma vez uma excelente ocasião. João Escudero para ampliar a vantagem. na equipa B do Futebol Clube do Porto. Ocasião flagrante para o Futebol Clube do Porto. Ismael Liás com uma autoestrada. Foi avançando para o terreno. E depois na cara de uma vez atirar ao lado. Podia ter ampliado para 3-1 o Futebol Clube do Porto. Aqui nota-se. Isto não é segredo nenhum. Cândido. A grande diferença que é para um jogador que tem velocidade. Conduzir com a bola ou correr sem ela. Sim, claramente. Fez tudo bem feito. Um pouco mais de maturidade. Por isso é que ela é tão apreciada. Essa tal maturidade. Essa tal, o refinado jogador. Estou certo que este jogador daqui a... Ainda júnior, Cândido. Um ano, dois anos, três anos. Na zona de decisão. Fez tudo bem. Transportou-a com vontade, com intensidade. Chamou para si os louros do crédito. Os créditos da jogada individual. Apesar de ter duas linhas de passe. Bem ou mal foi assim que decidiu. Mas depois, no momento, na cara do golo. Não teve a calma que se exige naqueles momentos para fazer um golo. que tinha tudo para realmente concretizar com o êxito. Sem falta. Mais um lançamento longo de João Amorim. Volta a tentar ameaçar a equipa do Oriental. Chega! Vem Diogo Verdasca a impedir o remate de Fernando Santos. Vamos! Rafael Veloso. Mantém-se bastante movimentada de forma positiva esta partida. Está-se inconsequente de Rafael Veloso. Ganha lançamento a equipa do Futebol Clube do Porto. Mas mais uma excelente pressão de André Silva, Paulo. Não desistiu do lance. Obrigou os jogadores do Oriental a cometer o erro. Ser-se um finalizador com estas características sem bola não é uma coisa muito comum no futebol de hoje, Cândido. Não, e para ser coincidência ou não, Jackson o tinha, o roubo à cartinha, o apanho, o André Silva também aqui a revelar que o tem. Excelente para aquele que é também modelo de jogo do Futebol Clube do Porto. Um 4-3-3 sustentado numa posse de bola dinâmica. Ter um avançado que te ajuda no processo defensivo. Não desiste um lance. Isso é fabuloso. Maurício no atraso para André Caio. E João Barbosa troca de suplentes. Está a aquecer agora André Almeida no lugar de Edson Silva. Vardasca. André Caio. Mola ganha altura. Pinga no meio campo da formação do Oriental. Corte à vontade de Hugo Gril. Recupera Pité. É ele que transporta o futebol Clube do Porto para o ataque. Ainda Pité. Francisco Ramos. Mal passo de Francisco Ramos. Recupera Tom. Imediatamente reagirá à perda da bola. João Graça a tentar a assistência para André Silva. Jogo perigoso de João Graça. O que vai valer, acredito, o cartão amarelo ao jogador do Futebol Clube do Porto B. Para já ficar com queixas e caído no relevado, Daniel Almeida. E cá está a ação disciplinar do árbitro Duarte Oliveira. Primeiro cartão amarelo para um jogador do Futebol Clube do Porto, no caso João Graça. Aqui a tentativa de assistência para André Silva. E depois o jogo perigoso do médio da equipa do Futebol Clube do Porto. E agora Paulo Luís Castro chama Fede Varela. Vai entrar na partida. Amarela bem mostrado, Paulo. Apesar de não haver a intenção de magoar o colega. De facto o pé é levado à canela do adversário. Bem decidido pelo árbitro Duarte Oliveira. Fede Varela aqui a ouvir as últimas indicações da equipa técnica de Luís Castro. No caso, o treinador adjunto José Tavares. Ele que também foi suplente utilizado na vitória nos Açores. Frente à formação do Santa Clara. E mais um lance perigoso. Desta vez é o capitão, creio eu, Daniel Almeida. Quem tem uma entrada perigosa sobre Francisco Ramos. É imediatamente a ter recebido esta falta. Tem esta agora, para quem estava a travar-se de razões. Não fica bonito na sua filha. E o Francisco Ramos não ficou bem tratado depois deste lance. É um choque fortíssimo. Sem o pretexto da bola. Cartão amarelo, mas se houvesse um cartão intermédio, provavelmente entre o amarelo e o vermelho teria saído do bolso do árbitro. Sim, concordo, Paulo. E Duarte Oliveira poderia ter interpretado esta ação do jogador Daniel Almeida um pouco quase como reflexo daquilo que tinha acabado de se sofrer. Para quem se travou de tanta razão contra a Negraça, foi agora aqui o movimento pequeno. Ao abrir a perna com a intenção de... não havia qualquer hipótese de chegar à bola. Enfim. Uma lesão, admito, de origem traumática. Levanta-se pelo próprio pé. Tem a companhia também do médico do Futebol Clube do Porto, Carlos Magalhães. Aparentemente sai em condições de regressar à partida. Não sei se não foi feito um compasso ou se não foi feito um compasso de espera em relação à entrada de Fede Varela. Ainda a propósito do Daniel Almeida, deixa-me dizer, o capitão do Oriental que tem feito um excelente jogo. Este lance não lhe tira mérito nenhum. Está recuperado Francisco Ramos. Espera apenas a indicação do árbitro da partida para que possa regressar ao jogo. O que acontece neste preciso momento. E o Futebol Clube do Porto de novo com 11. E volta-se a projetar a primeira alteração no conjunto de Luís Castro. Encaminha-se para o centro do terreno Fede Varela. Entretanto também Sérgio Ribeiro juntou-se aos seus companheiros em exercícios de aquecimento. A ver vamos quais são as indicações de Luís Castro. O belíssimo corte agora do capitão do Oriental. Caso contrário encaminhava-se para um um contra um com o guarda-redes do Oriental, André Silva. Fica cá aberta, fica cá aberta, saiu graça. No jogo com os Açores, Omar Gouveia foi um dos médios que saiu. Na altura também tinha visto um cartão amarelo. E portanto, de alguma forma, a prudência de Luís Castro ao retirar o mexicano na partida. Vamos ver se troca jogadores da mesma posição ou da mesma zona do terreno. Ou se, por outro lado, ele pretende mudar mais qualquer coisa. Luís Castro. Para já temos canto para a formação do Oriental. Uma equipa fortíssima do ponto de vista físico. Bem André Silva na ajuda defensiva. João Pedro. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Luque Firmino. Excelente Ismael de Asmas. A bola terá ultrapassado a linha lateral. E portanto, o lançamento é para a formação do sul do país. Aliás, era Vítor Garcia. E vai sair graça. Troca de jogadores com características semelhantes. João Graça durou 60 minutos, mas foram 60 minutos a alto nível. Quem diria que basta? Sim, de alta rotação. Soube sempre perceber o jogo, onde tinha que estar, onde poderia causar danos a esta equipa do Oriental. Fez um tremendo jogo, a Graça. E sai, acredito eu, tentando adivinhar, completamente desgotado e com o sentimento de dever cumprido. E sai também com o cartão amarelo, num jogo que, por aquilo que temos visto nos últimos minutos, vai ser para homens de Barbarrija, até a final da partida. Entre a Sete e Varela, vai-se falar os primeiros minutos em jogos em casa da equipa B do Futebol Clube do Porto. Recordo, foi suplente utilizado na vitória por duas bolas a uma, na jornada passada no terreno do Santa Clara. Primeira aparição pública junto dos sócios do futebol Clube do Porto para a Sete e Varela. Fica a pedir uma grande penalidade a equipa do Oriental. À vista desarmada, parece ter decidido bem o árbitro da partida. Gleisson a tentar pressionar o capitão Daniel Almeida. Isto é Rafael Veloso. Fernando Santos, primeiro o Vítor Garcia. Daniel Almeida, Francisco Ramos, abre o jogo em Ismael Dias. Ainda o panamiano a ficar sem a bola, a intervenção de Júlio César. Passa-se à procura de Peter Carabalho, chega primeiro Maurício. Central prático este que veio do portimonense para a equipa B do Futebol Clube do Porto. Tom. Excelente defesa do Futebol Clube do Porto, a anular um ataque perigoso. da equipa do Oriental, Francisco Ramos. Está aberto, o jogo está com uma intensidade bastante interessante este jogo. Sim, tínhamos previsto isso, Paulo. Duas equipas têm uma boa filosofia de jogo. De um lado, é verdade, o futebol do Porto mais irreverente, fruto também da idade que tem. André Silva. Perder o duelo com Daniel Almeida. Ficou com a chance avançada do futebol Clube do Porto. E sai mais um cartão amarelo. Sem espinhas, autoriza a entrada da equipa médica do Oriental. E desta vez é Gleisson quem vê o cartão amarelo por parte do árbitro Duarte Oliveira. Está fechado já há algum tempo o primeiro quarto de hora desta segunda parte. Aqui fica a pedir falta a André Silva e depois o lance que dá o cartão amarelo a Gleisson. Sim, um lance que não põe em causa a integridade física do jogador oriental. Acho que pelo espetáculo também do jogador oriental quase provoca. Aceito perfeitamente deste amarelo a Gleisson. Eu acho que ele também quase, quando caiu, já sabia o que é que vinha aí. É um amarelo mais inteligente do que o papamento maldoso. Está recuperado o João Pedro. Quando revemos aqui o lance que há pouco motivou as críticas da equipa do Oriental. Não há qualquer irregularidade. Como se percebe, a bola bate na cabeça de Diogo Vardasca. Livre já marcado pelo capitão Daniel Almeida. Em relação àquele lance, é o chamado de pedir para ver se há alguma coisa. Não há efetivamente nada que se eslumbra ali para se marcar a grande penalidade. O lançamento para João Pedro. Aproveita para subir mais alguns metros no terreno. Tom. Limpa, Maurício. Recolhe Hugo Grillo. Fasta a Diogo Vardasca. Belíssima exibição deste jovem central do Futebol Clube do Porto. Pité. Júlio César. Hugo Firmino. João Amorim. Tiago Mota. Mais uma vez afasta Diogo Vardasca. Muito prático os dois centrais do Futebol Clube do Porto. Até estes 65 minutos de jogo. E um passo mal medido agora do capitão Daniel Almeida, que dá o lançamento para a equipa B do Futebol Clube do Porto. E numa altura, Paulo, que pela primeira vez, nos 65 minutos neste jogo, vejo o Futebol Clube do Porto a não reagir. Mal a bola passa o seu meio campo em direção à defesa do Oriental. Subir, num subir constante e agressivo para encurtar linhas. Muito também devido aos 60 minutos que já se fazem sentir nas pernas destes jogadores. A intensidade que se jogou até agora. Mas a verdade é que com isso o Oriental consegue ter alguma supremacia no jogo. Por alguns minutos. André Silva. Ainda André Silva. Passa não sai nas melhores condições. Ainda joga Gleysen. Problema resolvido pela formação do Oriental. Sai João Pedro. Fernando Santos. Chega primeiro Vítor de Vistia. Faz o corte. Ganha o lançamento da equipa treinada por João Barbosa. Muito agressivo, muito bem, Paulo. Agressivo, destemido. O jogador levezinho. Envolve-se muito bem nas ações ofensivas. Muito comprometido também com aquilo que é a sua principal missão de defender. Uma boa resposta deste lateral direito. Mais um lançamento para João Pedro. Mais uma intervenção decidida e afirmativa de Diogo Verdasca. Na marcação é um jogador que impressiona. Aqui vemos lado a lado. Dizia eu que Peter Carabalho, número 19 da equipa do Oriental, impressiona do ponto de vista físico. Cá está novo duelo. Corte atento de Maurício. Jogo perigoso do avançado do Oriental. Manda marcar o livre. O árbitro Duarte Oliveira. E vai mexer o Oriental. João Barbosa se chama o figo ao banco. Tem nome de jogador. O número 77 da formação do Oriental. A segunda aposta do técnico João Barbosa. Perde por 2-1 o Oriental. Ganha por 2-1 a equipa B do Futebol Clube do Porto. Ponta pé livre para André Caio. Aqui vemos as indicações de João Barbosa ao 77 da equipa do Oriental. André Silva. Pentear para Fede Varela. Erro de comunicação agora entre a defesa e guarda-redes. Resolve o problema Rafael Veloso. Ainda assim ganha lançamento a equipa B do Futebol Clube do Porto. Os minutos finais nesta liga são sempre muito emocionantes. Não estarei muito longe da verdade para o se disser e salvo melhor a opinião que 90% ou 80% de todos os jogos são decididos nos últimos 20 minutos. O que reflete perfeitamente o enorme equilíbrio que há nesta liga. Porventura uma das mais competitivas do panorama europeu. Sim, fruto da... Falamos de equilíbrio, não de qualidade, bem entendido. Sim, fruto também daquilo que é o nível de qualidade que há, muito semelhante entre as equipas. Muitas equipas a competir, um longo campeonato. Garcia ganha à frente a Fernando Santos, corta de cabeça. Está à vontade Tiago Mota do lado do Oriental, devolve Vítor Garcia. Duelo agora entre João Pedro e Gleison, ganha o Futebol Clube do Porto. André Silva tenta virar-se à falta de João Pedro livre para a equipa do Futebol Clube do Porto. Quando vamos, creio eu, João, à segunda alteração no conjunto do Oriental. Exatamente, vai proceder a alteração em equipa do Oriental. Sai o número... Não veste touro, nem vemos nós. Sai o Firmino e entra com o número 77 de Figo na equipa do Oriental. Sai um avançado, entra outro avançado. É mais uma tentativa de refrescar e tornar o ataque, porventura, mais acutilante? Sim, esta equipa tem uma boa mentalidade oriental à procura de, provavelmente, empatar aqui este jogo, até algo mais. Não se mostrar receoso e é fazer com que o espetáculo também, como fomos dizendo ao longo desta emissão, se leve a um nível muito interessante, como tem sido isto que temos observado agora aqui no Pedroso. No estado do Pedroso. Júlio César, lançamento à procura de Fernando Santos. Vítor Garcia ganhou o ressalto ainda, Fernando Santos. Problema bem resolvido por Diogo Verdasca. Grande exibição deste jogador que, na época passada, foi campeão nacional de sub-19. Sim, autoritário, expressão de vontade, raçudo, com muita garra, muita entrega, muito concentrado no jogo, a dar uma grande resposta. sempre no sítio certo, sem medo de pôr o pé, uma prestação de elevado nível. Aqui, mais uma vez, é solucionado o problema. Reclamar para si ali o papel de líder da zona defensiva do Futebol Clube Porto. Tem expressão de vontade e de fome. Gleissan. Francisco Ramos. E agora o Luís Castro, muito satisfeito com esta iniciativa de André Silva, ir a lutar com a bola. Falta de João Pedro sobre Gleissan, ganha um livro lateral, que pode ser perigoso para a baliza de Rafael Veloso. Aqui vemos o lateral esquerdo da formação do Oriental. E o lenço que origina a falta a favor da equipa do Futebol Clube do Porto B. Este é Gleissan, uma das caras novas deste Futebol Clube do Porto B. E o Luís Castro vai lançar Ruben Macedo na partida. Vai lançar velocidade para estes últimos 20 minutos da partida. A principal característica de Ruben Macedo. Com o pé livre para o pé esquerdo de Pité. Numa altura em que o jogo começa ou ameaça a ficar partido, Ruben Macedo é, com certeza, uma excelente arma que o professor do Porto B pode aqui dispor ao seu serviço. Livre para Pité, indicação do autor do primeiro golo do Futebol Clube do Porto. E mais uma falta cometida agora por Júlio César. Completamente desnecessária. Jogador de coxas, nenhum treinador gosta disto. Jogador de coxas, zero de perigo para a nossa baliza. E uma falta cometida que daí pode resultar, aí sim, do lance de bola parado, perigo para a baliza oriental. Falta cometida sobre Diogo Verdás, que aqui vemos na imagem, grande exibição do jovem central do Futebol Clube do Porto, que inclusive fica para este livre lateral, desta vez do lado esquerdo do ataque do Futebol Clube do Porto. Está pronto para entrar também Ruben Macedo. Porventura na próxima paragem da partida, a seguir a este livre. Livre que vai ser marcado por João. Passa marcado por Omar Gouvé. Chicano de pé direito para levantar, provavelmente para a grande área da formação do oriental. Espera apenas a indicação do árbitro, o que acontece neste preciso momento. Bola levantada por Omar Gouvé. Salta um cacho dos jogadores, creio que vai dar pontapé de canto para a formação do Futebol Clube do Porto B. Exatamente, foi Hugo Bril quem cedeu o canto para a formação do Futebol Clube do Porto B. Uma altura em que vão e então proceder à substituição do Futebol Clube do Porto, sai com o número 47, Ismael Dias, e entra Ruben Macedo, que no ano passado desagrou campeão na final de júnior ao serviço do Futebol Clube do Porto. Excelentes indicações deixou Ismael Dias, no meio de muita coisa que há necessariamente para melhorar. Estamos a falar de um jogador com idade júnior, bem entendido, mas deixou água na boca para o que vem nesta temporada. Sem estilo de jogo acutilante, solicitando-se sempre na frente, poderoso, encarando o adversário, vão um para um, sem hesitar, fortíssimo, ajudando também o seu lateral no processo defensivo. Temos aqui um extremo, aliás, sai um enormíssimo extremo que deu para o avanço hoje, e entra outro que está na forja também do grande jogador. Atenção ao desvio de cabeça, creio que Maurício, o jogador que acompanhamos na imagem, pontapé de baliza para Rafael Veloso. Pareceu-me ser André Silva no cabeceamento. E pareceu-te bem. Foi mesmo o ponta de lança do Futebol Clube do Porto. Pontapé de baliza para Rafael Veloso. Estamos a menos de 20 minutos de chegarmos aos 90. Mantém-se a vantagem do Futebol Clube do Porto B. 2-1 à equipa do Oriental. Muita luta agora no meio-campo. Diogo Verdasca. Omar Gonvé em luta com Tom. Peter Carvalho. Tom. Corte de Pité. Maurício Pité. Francisco Ramos. Ruben Macedo. Primeira intervenção no jogo de Ruben Macedo. Vai dar água pela barba a João Amorim. Ainda Ruben Macedo a tentar o remate. Não chega à baliza. Opõe-se um jogador do Oriental. Recupera Tiago Mota. A jogar com o Fernando Santos. Fora de jogo marcado a Peter Carvalho. Deixa-me te diga que este fora de jogo foi tirado muito por mérito do Diogo Verdasca. Mais uma vez a perceber que o jogador já tinha ultrapassado a linha do meio-campo. E a fazer um movimento com certeza disso. para que os jogadores ficassem fora de jogo. Muito bem, Diogo Verdasca. A fazer um excelente jogo, Paulo. A dar a sensação que é bem assinalado este fora de jogo a Peter Carvalho. É português, apesar do nome latino. E a fazer também ele um belíssimo jogo. A dar também muita luta ali aos centrais do futebol do Porto. Combativo. Segurando muito bem a bola. Permitindo que os médios do Oriental possam... Tem capital para isso também. Sim, sim. Um jogador poderoso. Aparente ser um jogador, apesar de estruturalmente e com um físico muito interessante, algo móvel. Não é um jogador que transmite a imagem de quem está aqui a ver o jogo, que seja pesado. Já temos Figo na partida. Daqui a pouco vamos ter Valdo. Está a ouvir as indicações de João Barbosa. O número 10 da formação do Oriental. Prepara-se para efetuar a terceira e última alteração. O técnico da formação Lisboeta. Com o tapé livre batido por... Daniel Almeida. Siste a formação do Oriental. O corte é de Omar Gouveia. Ruben Macedo, Fed Varela. A ficar sem a bola, Fed Varela. Cruzamento não chega à grande área por força da intervenção de Maurício. Ainda assim ganha pontapé de canto a equipa do Oriental. Estamos no último quarto de hora desta partida. Estádio do Poderoso em Vila Nova de Gaia. Jogo da terceira jornada do campeonato da segunda liga. Dois para a formação B do Futebol Clube do Porto. Um para o Oriental. E o que se pedia agora ao Futebol Clube do Porto é que fizesse em posse de bola a Campo Grande e conseguisse a manter. Aproximámos dos últimos 15 minutos. Fasta André Silva. Importante também nas bolas paradas defensivas o ponto de lança do Futebol Clube do Porto. Fed Varela a dividir com João Pedro. O último jogador a tocar na bola ao lateral esquerdo. E portanto o lançamento é para a equipa B do Futebol Clube do Porto. João, terceira e última alteração no conjunto do Oriental. Exatamente. Não consigo ver quem é que vai sair. Parece-me ser o Júlio César. Exatamente. Vai então esgotar as substituições. João Barbosa lança na partida o Valdo. Tenta tornar a equipa, pelo menos aparentemente no papel, um bocadinho mais atrevida do ponto de vista ofensivo. Nestes últimos 14 minutos que nos separam até ao minuto 90 desta partida. Mais um lançamento para João Pedro. Daniel Almeida. Fed Varela. Livre para a formação B do Futebol Clube do Porto. Vítor Garcia. Fed Varela. Muito bem a jogada ali, Maurício, de primeira. A permitir que o seu lateral esquerdo suba no terreno. Aí vão vir agora o Rafael Macedo. Muito bem, Rua Macedo. O corte de Hugo Grilo. O lançamento para a equipa B do Futebol Clube do Porto, que tem todo o interesse que estes últimos minutos passem mais perto da baliza do Oriental do que propriamente da baliza de André Caio. Sim, para isso é preciso haver movimentação, que os jogadores tenham posse de bola segura, sem pôr em causa o que é o contra-ataque do Oriental. O façam no meio campo ofensivo do Futebol Clube do Porto e não uma posse de bola na zona de construção, porque isso significa que alguma perda de bola seja preguiminente. Discreto, mas belíssima a atuação também de Omar Gouveia como o médio mais defensivo da equipa do Futebol Clube do Porto. Sim, corajoso, autoritário, mostrou-se sempre ao jogo, quer em posse de bola, quer na procura da mesma. Foi sempre um jogador muito combativo, preencheu ali a zona importante e neurálgica para o meio campo do Futebol Clube do Porto ter mérito. Uma boa exibição, Paulo. Lançamento para João Amorim, tem a facilidade de colocar a bola em zonas bastante adiantadas do terreno e coloca mesmo dentro da grande área do Futebol Clube do Porto, primeiro toque de Fernando Santos. Ainda a insistência da equipa oriental, creio que é perfeitamente limpo o corte de Maurício sobre Fernando Santos, apesar do ruído feito pela equipa adversária. Desculpa, Paulo, de me interrompite. Quando dizemos que, de facto, o futebol está diferente, o que comprova também é a forma como se aborda hoje os lançamentos. Quase me apetece dizer que sempre que há um lançamento na zona ofensiva da equipa que está com o lançamento a seu favor, eu diria quase que é um livro perigoso a forma como se aborda isso. De facto, muita coisa mudou no futebol. E para quem tem a capacidade de colocar lá a bola, é mesmo? Eu acho que hoje os jogadores já colocam isso no DVD. Quase como também para dizer, olha que eu lanço forte e lanço longo. Fede Varela. Cantava uma maldade sobre Tiago Mota. Recupera a equipa do oriental, João Pedro. Daniel Almeida. E recordes que o Futebol Clube do Porto ainda tem uma substituição. Estão a aquecer Sérgio Ribeiro, Chidovi e Rafa. Um defesa, um médio defensivo que pode ser defesa e um médio também, Sérgio Ribeiro. A aguardar pela melhor altura para fazer a terceira alteração, caso assim entenda Luís Castro, bem entendido. Lançamento para João Martins. E cá vai mais uma vez um pontapé de canto a favor da equipa do oriental, mas um pontapé de canto que é marcado com as mãos, porque é apenas, e este apenas entre comas, um lançamento de linha lateral. Aqui vemos João Amorim. Atenção máxima dentro da grande área do Futebol Clube do Porto. Consegue o desvio, Tiago Mota. Completa o alívio. A equipa do Futebol Clube do Porto B vai insistir aqui para o oriental. Fernando Santos. A oferecer o corpo à bola, Vítor Garcia, a impedir que esta levasse a direção da baliza de André Caio. Mais um lançamento para o lateral esquerdo, João Pedro. São lances que parecem inofensivos a quem está cá de fora, mas a verdade é que é muito complicado para quem defende. No fundo é uma bola que vem de frente para ti, dentro da área, qualquer coisa pode acontecer. Muito perigoso. Pede-se concentração máxima neste tipo de bola. A arranjar a bola com a mão, o avançado da equipa do oriental, viu e percebeu isso mesmo, Duarte Oliveira. E por isso manda marcar um pontapé livre dentro da grande área do Futebol Clube do Porto. Aqui, sigo a arranjar com o braço esquerdo. Atenta a equipa de arbitragem. E era, Paulo, em relação à concentração que o Cândido falava nestes lançamentos. Luís Castro, antes do lançamento, avisar Fede Varela para ter atenção ao segundo posto. Estamos nos últimos 10 minutos. Cada vez a margem de manobra diminui para as duas equipas até final do encontro. André Caio para marcar o pontapé livre. Continua um jogo muito bem disputado, Paulo. Solicitaram a velocidade. Figo chega primeiro, Vítor Garcia. Afasta o venezuelano, recupera João Pedro, deixa fugir. Leita. Vítor Garcia nestes lances, não se sente comprometido, sabe da velocidade que tem. Diria até, arrisco-me a dizer, que gosta deste tipo de confronto. Acaba por dar um pouco a linha ao avançado, porque sabe, confia na sua potencialidade, um jogador rápido, levezinho, na força da idade. acredita que pode dar uma resposta tremenda, aliás, que lhe tem dado. Lançamento para Vítor Garcia. Gleissen. Mais alto o capitão Daniel Almeida. Afasta João Pedro. E agora há falta no ataque, cometida por Peter Caravalho, sobre Diogo Verdasca. Não está fácil passar pelo jovem Diogo Verdasca. e vai entrar a esquidose na partida. Entra um médio defensivo, que nas primeiras duas jornadas do campeonato foi defesa central. E atenção, que estamos a falar de um jogador que esta época ainda pode ser utilizado pelos sub-19 do Futebol Clube do Porto. Aliás, foi uma das pedras-chave do título conquistado por António Folha, na época passada, com uma presença bastante afirmativa no meio campo defensivo da equipa de sub-19 do Futebol Clube do Porto. Foi defesa central nos primeiros dois jogos do campeonato. Sim, Paulo. A qualidade e a competência no mundo do futebol de hoje, nos dias de hoje, não reclama para si qualquer idade obrigatória. É através da experiência, através da competência e do talento de cada um que somos avaliados no futebol. E ter 18 anos ou 17 não significa nada como tem sido. Há alguns casos de sucesso no futebol. E reverência no ataque do Futebol Clube do Porto, com o Fed Varela a tentar assistir para André Silva. Sai mesmo o remate do melhor marcador do Futebol Clube do Porto B neste campeonato, mas sem causar qualquer tipo de perigo ao guarda-redes Rafael Veloso. O tempo passa e o Futebol Clube do Porto B está na frente do marcador. Estamos agora a 7 minutos, um pouco mais de chegarmos aos 90. Fed Varela a jogar com Gleissen. Trabalha o 57 do Futebol Clube do Porto sobre João Pedro. Ainda Gleissen, cruzamento tirado. Chega primeiro o capitão Daniel Almeida. Vai insistir a formação azulibranca. Francisco Ramos, Pité. Macedo à esquerda, ainda Pité. O corte é de Valdo. Chega Ruben Macedo. Jogo perigoso do 77 do Futebol Clube do Porto e portanto livre para a equipa do Oriental quando vamos à terceira e última alteração no conjunto azulibranco, João. Exatamente. Vai sair do lado do Futebol Clube do Porto. Parece-me que é o próprio Gleissen. Exatamente. Sai Gleissen e vai entrar o nigeriano Chidose para o lugar do brasileiro. Muito trabalhou Gleissen, muito correu o médio-al do Futebol Clube do Porto ou o avançado interior, se assim preferirem, da formação azulibranca. Sai estourado entre a Chidose e a partir daqui, Cândido, creio que a ideia é apenas uma, tentar guardar da melhor maneira este gol de vantagem. Sim, de forma inteligente. É isso que se pede. Guardar este resultado com posse de bola, se possível, no meio-campo adversário. Sobre Gleissen, deixa-me que te diga, Paulo, um excelente jogo. Já tinha falado sobre ele. Não é um jogador, não é um extremo que se sinta só confortável com a bola no pé. Não, se solicita muitas vezes na frente. Permite que os seus médios também tenham essa opção de jogar a bola numa zona de profundidade. Permite à equipa também respirar. Muito forte no um para um, rapidinho, levezinho. Aparecer em zonas de finalização também. Fez um belíssimo jogo hoje, Gleissen. Parece-me que entra para jogar à frente da defesa o nigeriano Chidozzi. Isso, porventura, pode dar uma maior amplitude de movimentos a fé de Varela no meio-campo do futebol Clube do Porto. Mas já lá vamos. Para já insiste Garcia. Francisco Ramos, olhos colocados na baliza. Sai o remate à figura de Rafael Blanco. A excelente jogada de Vitor Garcia envolver-se novamente nas zonas ofensivas. Fez todo o corredor. E depois a finalização de Francisco Ramos poderia e deveria ter sido melhor. Estava bem colocado o guarda-redes do Oriental, João. Exatamente. Também destaque para o passo de Elmar Gauvé. Com tranquilidade descobriu Francisco Ramos. Mas depois o remate se irá às mãos do guarda-redes formado em sepouro. Atenção à equipa do Oriental. Está em aberto o resultado desta partida. Aposta as fichas todas. A equipa treinada por João Barbosa nestes últimos cinco minutos de jogo. João Pedro. E a verdade é que o Oriental tem feito por isso também. Tem vendido. Poderia estar a perder por mais até. As melhores oportunidades foram de facto para o Futebol Clube do Porto. Não andrei longe na verdade para quem tenha assistido a este jogo. Mas a verdade é que também tem feito muito bem o seu papel. Sempre que pode, põe a defesa do Futebol Clube do Porto em sentido. Mas claro, também se põe a lança como este. Francisco Ramos, Ruben Macedo. Tem espaço o 77 do Futebol Clube do Porto. Foge ao primeiro e vinte ao segundo. Ainda Ruben Macedo. E é Valdo quem oferece o corpo à bola. Govea. Macedo. A combinar com o André Silva, fica a pedir falta Ruben Macedo. Diz que não há nada o árbitro da partida. Ponta pede boliza para a equipa do Oriental. Há pouco olhava para Vítor Garcia e apetecia-me dizer, mas que mais uma, bela exibição deste lateral direito do Futebol Clube do Porto. E a verdade é que somamos grandes exibições individuais e quando assim é, só pode dar também num bom contexto coletivo. Sim, claro. O coletivo sempre em primeiro lugar. E o coletivo, de uma forma geral, do Futebol Clube do Porto hoje, até aos 86 minutos de corridos, tem dado uma resposta tremenda. Depois, claro, que aparecem as individualidades com prestações que chamam a atenção por isto ou por aquilo, mas todos hoje, até o momento, em estado brilhante. Diogo Verdasca, a fazer pronto-socorro, mais uma vez, era perigosa a jogada da equipa do Oriental. E nós a falar de exibições individuais, Paulo, esta é uma vez com nota mais. Esta, se me permitem, ainda mais impressiona porque estamos a falar de um jogador que está, pela primeira vez, competir numa realidade completamente daquela que conheceu até ao arranque oficial desta temporada. Remate, foi um passo e serve. Insiste a equipa do Oriental. cruzamento esteiro, atento ao primeiro poste, André Caio. Asegurar o 91 da equipa do Futebol Clube do Porto. À procura de André Silva, excelente o passo de André Caio. Não é a melhor a recepção de André Silva, vai insistir, comete falta, livre para a equipa do Oriental. O tempo passa e o Futebol Clube do Porto B tenta guardar um golo de vantagem, ganha por 2-1 à equipa do Oriental. Estamos com 88 minutos, jogados no estádio de Poderoso em Vila Nova de Gaia. Daniel Almeida, passo longo, tenta e consegue ainda desviar o capitão Daniel Almeida. Cruzamento de Fernando Santos, bem Pité. Francisco Ramos, Ruben Macedo. Francisco Ramos, Ruben Macedo, vai buscar mais à frente, mas o passo sai com muita força, sai também pela linha lateral, ganha lançamento João Amorim. Fruto do cansaço, os jogadores a decidir também menos banho, isso é perfeitamente notório, o jogo fica algo mais mastigado, menos bem decidido, tudo parte, tirando aquilo que é o esforço de um atleta durante 90 minutos. Hugo Grilo, consegue desviar Peter Carabalho, Diogo Verdasca com Daniel Almeida, Figo, o remate encontra um jogador vestido de azul e branco, sai pela linha final, canto para a equipa do Oriental. Há pouco o Luís Castro ia pedir numa linha de quatro homens no meio-campo. Procurando dar maior consistência na zona que é importantíssima no futebol. Basicamente, ficam André Silva e Ruben Macedo mais à frente, os outros ajudam a defender todos. Bola batida, largo, ainda consegue tocar na bola, Francisco Ramos, aliás, fede Varela, e novo canto para a equipa do Oriental, mas desta vez do lado esquerdo da forma como ataca o conjunto treinado por João Barbosa. Figo e Valdo junto à bola afasta-se o 77, fica o 10, pontapé de canto para Valdo, pé direito. João Pedro, pressão de Ruben Macedo, bola levantada, ainda com muita força, ainda toca um jogador do Oriental, ganha pontapé de baliza a equipa B do Futebol Clube do Porto, aqui vemos Tiago Mota, o tal jogador que ainda conseguiu tocar na bola dentro das quatro linhas. Sim, mas o cruzamento saiu muito largo, muito ao segundo posto, o jogador tocou na bola já em dificuldade do Oriental, o cruzamento não saiu nada bem aqui ao lateral esquerdo, João Pedro do Oriental. Vemos aqui o remate de Francisco Ramos, a última aproximação com o perigo do Futebol Clube do Porto B, à baliza defendida por Rafael Veloso. Sim, saia a figura, um remate fraco, nem muito forte foi, com certeza que a intenção de Francisco Ramos seria completamente diferente daquela que foi dos pés. Já marcado o pontapé de baliza por André Caio, bola pinga no meio campo da equipa do Oriental, ganha Fede Varela, conduz André Silva, ainda André Silva, Ruben Macedo, remate em contra o corpo de Hugo Grilo, passam uns minutos e passam com a bola agora longe da baliza do Futebol Clube do Porto B. Mais uma excelente ação individual de André Silva, Paulo, que tínhamos vindo a falar durante toda a emissão, excelente exibição, mais uma. O lançamento para Vítor Garcia, Fede Varela, ainda Fede Varela ao remate em contra ao corpo de Rafael Veloso, à segunda consegue ficar mesmo dono da bola. Bate longo o guarda-redes da equipa do Oriental, consegue o controle de bola, Tom, em luta com Francisco Ramos. Grande atitude competitiva também do capitão da equipa B do Futebol Clube do Porto, Francisco Ramos, o que já não é propriamente uma surpresa. Muito concentrada a dar o exemplo, a abraçadeira a reclamar para si também que o faça. Chirose a dividir com Maurício, recupera Fede Varela, João Amorim, Francisco Ramos, projeta-se Ruben Macedo, escorrega Francisco Ramos, não sai nas melhores condições, o passo para Ruben Macedo, ainda ganha João Pedro, passo atrasado para Hugo Grilo, foram dados três minutos como tempo de compensação, estamos a um minuto e meio do apete final do árbitro Duarte Oliveira e o Futebol Clube do Porto ganha por duas bolas a uma, afasta Pité, vai recuperar João Amorim, Chirose, afastar a bola para lá das quatro linhas, lançamento para a formação do Oriental, mais um canto, este ligeiramente mais longe, mas acaba por ir para trás a bola, Hugo Grilo, bola bombeada para a entrada da grande área do Futebol Clube do Porto, toca o capitão Daniel e André Caio a impedir que pudesse rematar Peter Carvalho, a sair rápido, concentrado, a perceber que o jogador ia dominar a bola e saindo-se diretamente aos pés do jogador, muito bem Caio, a dar uma excelente resposta aqui hoje. Menos de 50 segundos para o final da partida, vai ganhar lançamento a equipa B do Futebol Clube do Porto e muito provavelmente vai também conseguir conquistar a segunda vitória consecutiva no campeonato? Sim, totalmente, sida, um excelente jogo, muitas oportunidades de gol para o Futebol Clube do Porto, um domínio total durante o jogo, contra um adversário que vendeu muito caro este jogo até o momento. Falta sobre Ruben Macedo, apesar da indicação dada pelo árbitro assistente de lançamento para a equipa do Oriental, não houve concordância entre árbitro principal e árbitro assistente, mas creio que vai mesmo ser marcado um livre a favor da equipa B do Futebol Clube do Porto. Prevalece a decisão do juiz Duarte Oliveira, o principal, por haver isto acontece, não é o que se pede, não é o aconselhável, mas de vez em quando há estes acordos de decisão. está esgotado o tempo de compensação, já ultrapassamos os três minutos dados por Duarte Oliveira. Rafael Veloso à vontade e a partida termina no estádio de Pedroso em Vila Nova de Gaia e termina com a segunda vitória consecutiva da equipa B do Futebol Clube do Porto, depois da vitória frente aos Açores, nova vitória, também por duas bolas a uma, desta vez contra a formação do Oriental. O primeiro golo de Pité aos 14 minutos da primeira parte empatou Henrique Gomes aos 19 para a equipa do Oriental, André Silva aos 25 minutos de grande penalidade viria a dar vantagem e a dar também o golo que faz com que o Futebol Clube do Porto vença esta partida. Destaca ainda para a grande penalidade falhada por André Silva no decorrer da segunda parte numa exibição globalmente bastante positiva da equipa B do Futebol Clube do Porto. Quem diz? Excelente jogo de futebol primeiro, claramente os telespectadores do Porto de Canal discutiram aqui um belíssimo jogo. Quem cá esteve também no estádio sai daqui satisfeita. Os adeptos do Fogo Porto mais, obviamente, uma vitória muito bem conseguida que parabeniza todo o trabalho feito também para o Luís Castro e sobretudo estes jogadores. E hoje abordaram este jogo contra uma equipa fortíssima, darão uma resposta tremenda. Todos os jogadores envolvidos no processo defensivo e ofensivo, bonitos golos, muitas oportunidades criadas. O Fogo Porto poderia ter aqui um resultado mais deletado, mas em boa verdade se diga também o Oriental a fazer um belíssimo jogo, uma excelente equipa. A atitude do Oriental, se me permites, valoriza e de que maneira a vitória da equipa B do Porto? Precisamente, essas são as palavras certas. Fez um bom jogo do Oriental também, envolveu-se em tudo aquilo que é os momentos do jogo sem medo, encarou esta equipa do Fogo Porto olhos nos olhos, obviamente, e pese embora, eu acho que o Fogo Porto teve muito mais oportunidades de golo. O Oriental hoje justificou aqui os elogios em termos de vinda de ser, não só nós, mas também o nosso treinador Luís Castro, que foi dizendo que esta era uma equipa com bons processos, uma equipa padronizada, que tinha o mesmo treinador há quatro anos e isso refletia-se sobretudo a qualidade que apresentava domingo após domingo. Ao Futebol Clube Porto destaca-se quem? Difícil, Paulo, não porque houve poucos, difícil porque houve muitos. A verdade é que tivéssemos os jogadores a dar uma resposta tremenda. Na primeira parte, acho que graça de eu fez um belíssimo jogo e quase que já nos esquecemos dele porque há tanta gente para falar, Vítor Garcia muito bem, Ismael foi dando sempre excelentes respostas no corredor, pedindo sempre a bola, requisitando sempre a bola para si, Gleison também, André Silva, mas parece-me que claramente Verdasca, sinal mais para Verdasca, fez um jogo absolutamente fantástico, muito competente, uma resposta tremenda. Quarta-feira há mais e não se adivinham facilidades, antes disso, o João Escudero, creio que estamos em condições de ouvir os protagonistas desta partida. Exatamente, Paulo Miguel Castro, tenho já aqui Pitê, ele que marcou o primeiro gol do Futebol Clube Porto e é quem pergunto desde já que análise é que faz esta vitória do Futebol Clube Porto por 2-1 sobre o Oriental? Foi uma vitória muito difícil, sabíamos já desde o início do jogo, o Bissejão nos tinha avisado, que era uma equipa muito complicada e isso confirmou-se em campo e nós unidos, em equipa, conseguimos dar a volta a este adversário difícil e saímos com uma vitória muito boa. Em dia de aniversário, um canhoto a marcar de pé direito foi o melhor presente que podia ter recebido? Foi claro que foi um bom presente, mas a vitória foi mais importante e ainda bem que pude ajudar com o golo e ajudar a ser um aniversário feliz este ano. Obrigado Pitê e parabéns, ele é então o jogador do Futebol Clube Porto a fazer o primeiro gol dos Dragões nesta vitória por 2-1 do Futebol Clube Porto sobre o Oriental. Do outro lado, o capitão Daniel Almeida está também já aqui nas horas de entrevistas rápidas e peço-lhe uma análise a esta partida. Foi um jogo, na minha opinião, muito equilibrado, que sem dúvida que acho que o Oriental não merecia perder, porque apesar de nos termos vistos em desvantagem duas vezes no jogo, lutamos e conseguimos equilibrá-lo e depois infelizmente não querendo falar só disso, acho que a arbitragem também tudo o que era para decidir, infelizmente foi contra nós. Apesar disso também dar os parabéns ao Porto, também uma equipa forte, como já estávamos à espera, mas acho que o resultado é injusto. O Oriental chegou este jogo como um dos melhores ataques, como o melhor ataque da prova e encontrar um futebol com o Porto forte defensivamente. Sim, nós sabemos que o Porto é uma equipa forte não só defensivamente, tem jogadores de seleção de muita qualidade, tentamos entrar no jogo agressivos e tirar o espaço ao Porto, que eles com espaços são muito fortes e infelizmente não conseguimos, dar os parabéns ao Porto e trabalhar para ganhar o próximo. Obrigado, Daniel Almeida. Então, as palavras do capitão do Oriental depois desta vitória do Futebol Clube do Porto por 2-1 sobre a equipa de Lisboa. Está já aqui também o treinador dos Azuis e Brancos, o Juiz Castro, a quem peço uma análise desta vitória do Futebol Clube do Porto. Um bom jogo contra uma boa equipa. Sabíamos que o Oriental era o melhor ataque da prova, sabíamos que tínhamos de ter muitas cautelas, a equipa esteve sempre defensivamente muito coesa, sempre que pegou no jogo no meio-campo adversário no meio-campo do Oriental conseguiu jogar, conseguimos criar oportunidades, chegámos ao intervalo com 2-1 e tornámos a abrir a segunda parte de forma muito forte, falhámos um penalti e uma clara oportunidade do Isma que podia ali ter feito o 3-1 e poderia ter levado o jogo para outros patamares de tranquilidade. Não o fizemos, o Oriental manteve-se no jogo, não nos deixou tranquilos, mas nós também não deixámos tranquilos o Oriental. Acabou por ser muito bom para o espetáculo o resultado de estar apertado até ao fim porque manteve o jogo em suspenso a nível daquilo que podia ser o resultado final. Portanto, parabéns às duas equipas, parabéns fundamentalmente aos meus jogadores por tudo aquilo que fizeram, pelo trabalho desenvolvido, pela qualidade que puseram ao longo de todo o jogo, umas vezes qualidade ofensiva, outras vezes qualidade defensiva, mas ficou acima de tudo uma equipa muito coesa e crescendo. Como eu disse, é melhor montar as equipas e conseguir fazê-las crescerem em ambiente de vitória. Foi aquilo que nós conseguimos hoje. Vamos continuar. Esta equipa do Futebol do Porto é uma equipa nova e ainda está no início da época. No entanto, duas vitórias consecutivas. É possível afirmar que já está mais perto das ideias que o Luís Castro quer para esta equipa do Futebol do Porto? As equipas têm sempre por onde crescer e o trabalho é que nos vai levar a isso. Portanto, agora a dedicação tem que ser, como até aqui, dedicação máxima. sabemos que o campeonato da 2ª Liga é um campeonato muito apertado, é um campeonato muito difícil, com equipas muito boas, equipas que querem e fundamentalmente este ano com os 5 lugares de descida vem ainda apertar ainda mais o campeonato. Há muita gente a jogar para sair ali da zona intranquila e muitas equipas a quererem chegar à zona de subida. Portanto, vai ser sempre um campeonato muito difícil para nós. É bom para fazer crescer os jogadores neste ambiente de dificuldade. Agora temos de ter a consciência que há 3 jogos fizemos 6 pontos e isso não quer dizer nada num percurso tão grande num campeonato de 46 jogos ainda não fizemos nada. Obrigado, Luís Castro. Então as palavras do técnico do Futebol Clube Porto depois desta vitória por 2-1 sobre o Oriental. Formação orientada por João Barbosa que também já está aqui na zona de entrevistas rápidas e pergunto o que é que correu mal hoje à equipa do Oriental? Correu mal foi não levarmos pontos daqui que era o nosso principal objetivo. independentemente do jogo jogamos sempre da mesma forma temos um futebol muito positivo aliás ambas as equipas demonstraram que tem um futebol muito positivo muitas oportunidades de golo para quem vê o jogo é sempre um milhíssimo espetáculo. É normal nesta fase de época os ataques até superiorizarem um bocadinho as defesas foi isso que aconteceu acho que tivemos perante um milhíssimo jogo foi a pena realmente não termos levado os pontos que era o nosso grande objetivo acho que merecíamos um bocadinho mais uma bola parada ao Porto ficou em vantagem e o jogo ficou bastante mais fácil para eles. Obrigado João Barbosa técnico do Oriental então segunda vitória consecutiva do Futebol Clube Porto nesta segunda liga quarta-feira a mais os dragões vão até Matosinhos para defrontar a formação de legiões. Vão sim senhor na próxima quarta-feira destaque ainda para a equipa do Atlético é a única equipa que tem três vitórias em três jogos por isso lidera com nove pontos destaque também para a enorme subida do Futebol Clube do Porto B que com esta vitória chega ao quinto lugar e fica com seis pontos. Tudo contado desde o estádio de Poderoso em Vila Nova de Gaia agradeço também a companhia do Cândido Costa que volta a partir das oito da noite ao Porto Canal com o José Fernando Rio e também com o Tiago Girão para falarem sobre o Marítimo Futebol Clube do Porto daqui a pouco. Boa noite continuação de um bom fim de semana.